Tem uma turma nossa que ainda está credenciando, então eu vou abrir e suspender só para o pessoal terminar de entrar também. Pode ser? Porque o pessoal está na filinha ali, mas está indo rápido. Então, a número regimental declara aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião está suspensa. Só para esperar o pessoal e, se eu não fizesse isso... Compo a mesa, ouvi as pessoas convidadas, tem uma inscrição, 11h10, 11h15. Eu tinha dito a vocês que a gente vai dar uma parada de 5 minutos para votar um projeto que não tem nada a ver com a gente. E vamos lá, até às 13h, não é isso? Então, vamos reiniciar, retomar os nossos trabalhos. Os trabalhos estão reabertos. Essa reunião se destina a apreciar e a debater os desafios da busca de justiça climática e estocio-ambiental, com foco na luta por reparação dos crimes ocorridos nas bacias do Rio Doce e para o Peba, no Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos candidatos e participantes da reunião que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. A presidência convida a tomar assento à mesa. Nós vamos convidar o membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, Jocely Andrioli. Bem-vindo, Jocely. Convidar para compor a mesa conosco, nosso defensor público e coordenador do Núcleo Estratégico de Proteção aos vulneráveis em situação de crise da Defensoria Pública de Minas Gerais, Antônio Lopes de Carvalho. Bem-vindo, defensor. O nosso defensor. O nosso defensor. Ali, está. Está conosco virtualmente, compõe essa audiência, a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelly Cristine de Oliveira. Bem-vinda, Kelly. Ela está na nossa mesa virtual. A gente pode bater palma para ela. Quando ela for falar, ela vai aparecer aqui para a gente. Nós convidamos também a Vanilda Aparecida de Castro Soares, atingida do Rompimento de Fundão, moradora do município de Rio Doce. Bem-vinda, Vanilda. Também atingida do Rompimento da Barragem de Fundão e moradora do Quilombo 14, no município de NAC, a Maria Aparecida Silva Guimarães. Bem-vinda, Maria Aparecida. Cadê a Maria Aparecida? Convidar também para estar conosco, atingida pelo Rompimento da Barragem de Fundão, moradora do município de Marilândia, no Espírito Santo, Varner Santana. Bem-vinda. Convidar para compor a mesa com a gente também, o presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Jairo Nogueira, filho. Convidar também para estar conosco o defensor público, da Defensoria Pública de Minas Gerais, Braulio Santos Rabelo. Cadê o nosso defensor Braulio? Bem-vindo também. Bem-vindo também. Nós vamos iniciar a nossa audiência. Eu quero registrar que essa audiência foi proposta por mim, aqui na Comissão de Meio Ambiente, aprovada pela maioria dos membros. Então, já agradeço a Comissão de Meio Ambiente, agradeço o presidente da comissão, o deputado Tito Torres, que prontamente também autorizou o agendamento dessa audiência. Mas o que eu quero registrar mesmo é que essa audiência está acontecendo a pedido do MAB. Então, é o MAB que veio, fez a articulação, viu a importância desse momento. Então, essa audiência acontece por uma articulação do movimento de atingidos por barragem. A minha única tarefa foi seguir esse comando, da importância de estarmos aqui realizando essa audiência. Nós vamos passar, então, imediatamente a palavra para a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, que está conosco virtualmente, a Kelly Cristine, para que ela traga sua contribuição ao debate. Lembrando que nós estamos no dia da Amazônia, exatamente essa audiência que está acontecendo nesse dia, dentro de uma mobilização dos atingidos e atingidas por barragem, articulados pelo MAB, tendo como foco a busca de justiça climática e socioambiental, e com foco maior ainda na reparação dos crimes ocorridos nas bacias do Rio Doce e para a Opeba no Estado. Eu dizia ali para a imprensa como Minas Gerais parece que não aprende com as lições que nós já vivemos. Centenas de pessoas assassinadas, duas bacias comprometidas, a vida das pessoas violadas há anos, violações de direitos. E o que nós vemos no Estado é a abertura ainda maior e autorizações de mineração destruindo os nossos territórios, acabando com a nossa água, fazendo, inclusive, novas formas de rejeitos, como as pilhas de estéreo, que foi objeto de uma outra audiência que nós fizemos aqui sobre o projeto de longo prazo da Samarco. o dia, Jocely, que eu vi que nós tínhamos que fazer uma audiência sobre a Samarco, aquela criminosa, do crime de 2015, fazendo um processo de ampliação. E, lamentavelmente, eu vi os termos da justificativa da prefeitura concordando com a ampliação por 80 milhões de reais. Então, a compensação vai ser essa lá na região. Os crimes vão se renovando, e depois nós achamos ruim, porque a água acaba, achamos ruim, porque nós não conseguimos respirar esse ar que está aí, mas a mineração continua sendo autorizada a destruir os nossos territórios. É do governo do Estado toda uma articulação para liberar a mineração aqui na Serra do Curral, de uma mineradora que tem 51 milhões de reais em infrações autuadas, em infrações ambientais. É uma criminosa que está sendo autorizada a destruir uma serra. E tem impacto na vida das pessoas esse modo de operação aqui no Estado. Tanto é que nós temos 500 pessoas, quem está nos acompanhando pela TV Assembleia. Esse auditório não é toda a mobilização. Esse auditório de quase 200 lugares, completamente lotado. O teatro ao lado, completamente lotado. O auditório no andar de baixo, completamente lotado. A área interna ali, do andar abaixo a esse, completamente lotada. E tem gente que ainda não conseguiu entrar em nenhum desses ambientes. Essa mobilização, o povo que está pegando estrada, passou a noite na estrada para fazer luta, é porque a violação de direitos está gigantesca. Fiz minhas considerações iniciais. E agora nós vamos passar para a nossa secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelly Cristino. Kelly, bom dia. Bem-vinda à nossa audiência. Com a palavra, para as suas considerações. Mudança de planos. A Kelly pediu para falar um pouco mais adiante, mas a Secretaria-Geral da Presidência da República está conosco aqui, na mesa virtual, acompanhando toda a audiência. Ela só pediu para falar um pouco mais adiante. Então, nós vamos começar pelo MAB. Vamos ver uma dinâmica que a gente possa começar pelo MAB. Ouvir as atingidas que estão aqui conosco. Pode ser, defensores? Pode ser? E aí já tem uma fila do povo organizada, não tem? Com inscrições. E a gente já começa a escuta das pessoas também. Porque eu sei que essa audiência faz parte de uma jornada maior que vocês estão fazendo aqui em Belo Horizonte hoje. Vou passar a palavra, então, para o representante do MAB conosco, Jocely Andrioli. Muito bem. Bom dia a todos atingidos e atingidas. Bom dia, Beatriz Serqueira, nossa deputada, defensora guerreira do povo atingido e do povo mineiro, aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cumprimentar a todas as instituições que estão presentes, defensoria aqui, o Braulio e o Antônio, os atingidos aqui representados, Jairo da CUT, e quem está participando de forma online também, do governo federal. Hoje é o dia da Amazônia. A Amazônia que é considerada o pulmão do mundo. E o MAB está com uma campanha nacional e luta em todos os estados. Salve a Amazônia, somos todos atingidos. E, falando da questão ambiental, da importância da questão ambiental para a vida humana no nosso planeta, nós, atingidos aqui em Minas Gerais e Espírito Santo, reivindicamos que as mineradoras que cometeram crime ambiental e massacre humano, como foi o caso do rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho, paguem a sua dívida ao povo brasileiro e aos atingidos e atingidas. Está aqui também pessoas do Vale do Jequitinhonha, que estão sendo fortemente atacados por novas minerações de lítio, de ferro e outras poluições. Está aqui o pessoal de Itatiaí, o Sul presente também. E Minas e Espírito Santo, várias regiões representadas nesse ato. À tarde, nós vamos ter uma audiência no tribunal, no TRF6, onde é o grupo que está coordenando o debate de acordo em Mariana, a chamada repactuação, e nos traz, então, uma grande questão nesse dia. Como é que o Brasil vai se portar frente ao mundo para fazer os crimes ambientais serem punidos e resolvidos? As mineradoras cometeram um crime. Não foi a mudança climática no caso de Mariana e Brumadinho. Foi a ganância pelo lucro que levou a ter o rompimento e destruiu o Rio Doce, destruiu o Rio Paraupeba, assim como estão querendo destruir o Jequitinhonha. E aí, quem paga essa conta? Então, o Brasil vai ter que dar resposta para o mundo. O Brasil vai sediar G20 no Rio de Janeiro, esse ano, vai sediar a COP30 no ano que vem. Como é que vai ser o exemplo que o Brasil vai construir para a reparação de crime socioambiental? Então, esse é um tema muito importante, que envolve todas as instituições, judiciário, e os governos, e as assembleias, como é o caso dessa casa aqui. O que está acontecendo e o nosso protesto hoje principal? Nesse momento, está se fazendo um acordo para a reparação na bacia do Rio Doce. E esse acordo nos preocupa muito. O MAB não é contra acordo. O MAB é contra acordo injusto. E esse é um acordo que, na nossa avaliação, é injusto, impróprio, ilegal, ilegítimo, porque não tem a participação dos atingidos e atingidas. Como é que fazem um acordo sem as vítimas, aqueles que perderam, está presente? Então, o primeiro ponto é esse. Não estão respeitando a lei construída nessa casa aqui, que garante a participação dos atingidos. Não estão respeitando a lei que o presidente Lula assinou em dezembro do ano passado, que garante os atingidos participarem. O governo federal, através da AGU, já pediu a quebra do sigilo da confidencialidade do acordo para o TRF-6, mas o fato das mineradoras não concordarem não foi aceito. Então, o primeiro requerimento que nós gostaríamos de aprovar nessa comissão é que se quebre a confidencialidade desse acordo. É de interesse público esse acordo. O Brasil tem que saber se é o povo brasileiro que vai pagar a conta ou se é as mineradoras que cometeram o crime. Os atingidos precisam saber como é que vai ser a reparação, como é que não está na mesa da negociação. Então, esses dois são os primeiros dois pontos. A garantia de participação dos atingidos e a quebra da confidencialidade, porque se tem segredo, é porque é favorável à empresa. É a empresa trapaceando, é a empresa dirigindo, é a empresa com estratégia. Terceira questão. É muito sério. Nós lutamos muitos anos para não ter crime socioambiental como esses. E lutamos muitos anos para ter direitos atingidos no Brasil reconhecidos pelo Estado brasileiro. E nós fomos reconhecidos pelo Estado brasileiro e pelo Estado de Minas Gerais também, com duas legislações. A lei estadual e a lei federal. E essa lei está sendo violada nesse momento. Não está sendo cumprida. E pelas informações que nós temos pela imprensa, porque nós não temos as informações oficiais, esse acordo vai violar essas duas leis. Está violando a de participação, claramente, e está violando também os direitos dos atingidos, que é pior ainda. Estão falando aí em 100 bilhões para a reparação do Rio Doce. Isso é um absurdo, pessoal. As assessorias técnicas, o nosso movimento já quantificou, a Fundação Getúlio Vargas já estudou mil vezes a bacia do Rio Doce. Todo mundo sabe que é um crime que se fosse pagar de forma integral, passa de 700 bilhões de reais. E o que a gente ouve falar na imprensa que estão para fechar um acordo de 100 bi. A pergunta é, quem é que vai pagar o resto? É o atingido que vai ficar lá prejudicado? É o Estado brasileiro que vai ter que pagar a conta para empresas que tiveram lucros bilionários, que se ajuntasse o lucro desses nove anos, já teria sobrado dinheiro para fazer a reparação. Então, não são empresas que estão quebradas e tal. Tem o dinheiro que é retirado da nossa riqueza, do nosso... AAMEN A AP sinais, Gாchen você GÈS GÊS GÈS GÈS Obrigada. Ou de xingar, no caso. Xingar também está bom. Já aconteceu comigo em audiência. Mas não duas vezes. Eu acho que não duas vezes na mesma audiência. A gente atendente não está piorado. Destrui as pernas. Não chove. Vai destruindo mais. Vai destruindo mais. Vai destruindo mais. Nós vamos dar continuidade a que nós estávamos na fala do representante do MAB, Juscelino Andrioli. Continua com a palavra, Juscelino. Muito bem, somos atingidos por hidrelétricas e aí falta luz quando a gente vem para essa casa. Muito bem. Seguindo, então, o raciocínio. Os valores são totalmente insuficientes pelo que a gente tem visto falar na empresa. Vou dar um exemplo apenas. O pagamento emergencial. O chamado AFI na Bacia do Rio Doce e o pagamento emergencial no Paraupeba. Só o valor calculado, se fosse cumprir a lei da PNAB, para esse item, teria que ter em torno de R$ 186 bilhões para reconhecer todos os atingidos e um pagamento no tempo previsto nos acordos já existentes, no TETAC. Baseado nisso, só esse item custaria R$ 186 bilhões. A indenização individual, que é outro grande escândalo que eles estão combinando na mesa de negociação, só a indenização... Sabe qual é o valor que nós ficamos, ouvimos falar pelos corredores que estão trabalhando? De dar R$ 30 mil, que é a proposta, para cada atingido, para R$ 300 mil pessoas. Isso dá R$ 9 bilhões. Sabe quanto que a estimativa só do direito individual, se fosse cumprir a lei da PNAB, passaria de R$ 200... Deixa eu pegar o item aqui. R$ 249 bilhões. Só esses dois itens já dá mais de R$ 300, quase R$ 400 bilhões. Dano moral coletivo, que a justiça já decidiu na primeira instância. Só o dano moral coletivo, que já tem uma decisão condenando a empresa, e que agora ela está recorrendo, é quase R$ 100 bilhões. Então, assim, pessoal, bem sincero, quem é que vai pagar a conta? É o governo federal que vai assumir que estão louco para impurar para o governo federal a reparação? Vai sair do orçamento geral da União? Não está previsto. Então, é muito sério o que está acontecendo aqui. E por isso o segredo, por isso o sigilo, que os atingidos souberem, não vão concordar. Se a sociedade brasileira souberem, não vão concordar. Então, esse acordo, ele está falido desse jeito. Portanto, nós queremos, e vamos cobrar no TRF6, que a justiça condene a empresa, que até hoje não foi condenada criminalmente. Brumadinho, no segundo ano, já conseguimos isso. A empresa foi condenada a pagar. Até hoje não pagou, mas foi condenada pelo menos. Na Bacia do Rio Doce, nove anos depois, até hoje o processo criminal está lento. Não andou, não foi nem julgado ainda. capaz de, na Inglaterra, condenar antes a empresa do que aqui no Brasil. E aí o judiciário brasileiro está preocupado com a ação da Inglaterra, onde 700 mil atingidos, mais 49 municípios, estão lá com uma ação judicial, a maior ação mundial. Aqui no Brasil, estão falando mal da ação na Inglaterra. Por que não puniram a empresa até hoje? Por que o judiciário não funciona até hoje no caso da Mariana? Agora, nos últimos anos, o judiciário tem dado ações positivas. Tem reconhecido, inclusive, revertido decisões equivocadas anteriormente feitas pelo juiz anterior. E agora nos colocam refém de um acordo. Nós não somos contra o acordo. Voltamos a reafirmar. Acordo pode ser uma possibilidade. Pode acelerar, agilizar as coisas. Mas tem que ser acordo justo. Esse acordo não é justo. E estão querendo nos colocar refém de um acordo. E o judiciário, com isso, vai lavar suas mãos. Porque vai assinar um acordo extrajudicial que vai complicar a vida dos atingidos. Nós vamos falar isso de tarde no TRF6, para o presidente do tribunal. Ele não pode substituir um acordo passando a perna numa lei que nós conseguimos com tanto suor, tanto sacrifício durante tantos anos de luta. E agora essa lei pode ser anulada com esse acordo. Nós não podemos deixar o judiciário tirar a sua responsabilidade de fazer justiça em nosso país. Nós vamos dar esse recado lá. E, principalmente, não vamos deixar as mineradoras fazerem essa estratégia de se safar do maior crime socioambiental do nosso país. Que é o crime que a Vale, a BHP, a Samar cometeram em Mariana. Que a Vale cometeu lá em Brumadinho. E que, se nós não fazermos de forma exemplar, vamos continuar cometendo lá no Jequitinhonha, em outros lugares do Brasil. E por isso que hoje é o dia da Amazônia, que significa o maior símbolo da questão ambiental mundial hoje. Por isso, nós estamos em protesto de norte a sul. No Rio Grande do Sul, para reparar os atingidos da crise climática. Na Amazônia, os rios estão secando. Aqui em Minas Gerais, ninguém mais consegue respirar. É poeira de mineração, é queimada, etc. Por quê? Porque se nós, o povo brasileiro, os atingidos, somos todos atingidos por esses crimes, isso não é resultado da natureza, não. É intervenção da ganância, do capitalismo, das transnacionais, das mineradoras, que poluíam o nosso meio ambiente, que acabou com o nosso sistema. E agora, nós precisamos estar organizados para cobrar essa conta. Então, viva a luta dos atingidos. Salve a Amazônia, somos todos atingidos. punição exemplar aos crimes socioambientais, Minas, do Espírito Santo, em todo o Brasil. Obrigada, Jusceli. Quero convidar também a Mônica Santos, da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues, para compor a mesa. Mônica, bem-vinda. Nós vamos agora passar... A gente pode bater palma para a Mônica. Vamos pôr na mesa conosco. Nós vamos passar agora para a Varne Santana, que é atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, oradora do município de Marilândia, no Espírito Santo. Com a palavra, Varne. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia a todos da bancada, da mesa. Estamos aqui hoje, após quase nove anos do crime, do maior crime ambiental. Ainda estamos aqui em audiência. ainda estamos lutando por reparação, lutando por reconhecimento, lutando pelo nosso território. Aqui eu não sou representante do Espírito Santo, eu sou representante de todos os atingidos, tanto de Minas, quanto do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho da Amazônia. Hoje é o dia de luta, é o dia da Amazônia. O povo tem que se conscientizar que nós dependemos da floresta, nós dependemos da Amazônia para respirar, para que as situações climáticas não aconteçam, como aconteceu no Rio Grande do Sul. devemos nos conscientizar que a Amazônia é o pulmão do mundo. E também nós estamos aqui para falar sobre um pouquinho do nosso rio doce, que hoje não é mais doce, ele está amargo. Amargo porque quase nove anos e nós ainda estamos falando a mesma fala. Os rejeitos que foram despejados no rio, nos nossos territórios. Houve um impacto muito grande desses rejeitos no solo, além do rio, além da água. Porque todo ribeirinho, a cultura do ribeirinho é a pesca e a agricultura familiar. Hoje nós temos territórios contaminados onde a agricultura está sendo impossibilitada de dar continuidade. Moro em uma região onde existem muitos ilheiros e eu creio que em toda a bacia existem as ilhas. As ilhas não foram reconhecidas como território impactado. As ilhas eram cultivadas com materiais, com agriculturas perenes e não perenes. e hoje o agricultor ele se vê sem a sua renda. Está sofrendo situações de vulnerabilidade alimentar, de vulnerabilidade econômica, porque ele não tem o seu amparo. A minha denúncia hoje é contra as empresas poluidoras que falam-se em ações, falam em trabalhos de beneficiamento, trabalhos esses que nós não vemos. Eles vêm falando muito em reparação, que estão gastando bilhões em reparação. E nós vemos um território totalmente devastado sem reparação. A agricultura familiar, ela pede socorro, ela está pedindo socorro, porque é da agricultura familiar que a cidade se alimenta. É da agricultura familiar que o ribeirinho também tira o seu sustento junto com o rio. Onde passou os rejeitos, a terra ela está improdutiva. E, quando se fala em reparação, na retomada das atividades agropecuárias, nós não temos sido beneficiados com isso. Eu vejo que alguns programas foram feitos para alguns e esses programas também não deram resultados. Eles estão na mesma situação. Existe uma grande extensão às margens do Rio Doce que estão abandonados. O ribeirinho, ele não pode sair do seu território porque é o único local que ele tem para sobreviver. É o único local que ele tem para criar seus filhos. é a herança que ele vai deixar para a sua descendência. E que herança que nós iremos deixar? Uma água contaminada, poluída, impossível de ser ingerida? Uma terra improdutiva, cheia de rejeitos, de minérios, impossibilitado de tirar o seu pão de cada dia? por causa disso. Muitos estão com problemas de saúde, problemas que a qual precisa de remédios para dormir porque sofre muita insônia, com a incerteza do que vai comer no dia seguinte. Remédios para depressão porque estão depressivos, remédios até mesmo contra a ansiedade porque o futuro é incerto. Hoje eu pergunto às autoridades, o que iremos deixar para os nossos filhos, nossos netos, se aquele pedacinho de chão é nosso, foi adquirido com muito suor, tem pedaços de chão que passam de geração a geração, como que nós iremos deixar para os nossos filhos? Hoje, quando se fala em auxílio emergencial, o auxílio emergencial, ele acaba com a morte do beneficiário. E ali, os nossos filhos que também estão ali. Hoje, tem crianças que nasceram após o desastre, tem jovens que na época do desastre, não é desastre do crime, eram menores, hoje são maiores de idade, mas não tem direitos, os direitos foram violados, foram retirados. O direito das mulheres foram violados, porque hoje tem mulheres que não teve o direito nem de ter um cadastro digno junto à fundação. Os direitos das mulheres não foram reconhecidos, foram pela justiça, mas não pela fundação. E hoje, nossa luta é por esses direitos, porque a mulher do campo, ela trabalha ou igual ou mais que o próprio homem. porque a mulher ela luta no campo, ainda tem a luta diária, a luta familiar, a luta em casa. A mulher, ela vai para o campo de manhã, ela trabalha, essa é a rotina da ribeirinha, vai para o campo pela manhã, trabalha, volta à tarde, passa no rio, pesca antes de voltar para o seu lar. chegando em casa e ainda tinha os afazeres, porque ela também coopera no sustento da casa. E por que o seu direito foi violado? Por que ela não tem o mesmo direito que o chefe, que o patriarca? Então, a nossa luta, junto com o movimento de rompimentos de barragem, o MAB, que eu tenho muito orgulho de participar, é pela reparação justa, por indenizações, é para amenizar o sofrimento daquele que está sofrendo, porque somente quem conhece o seu impacto é aquele que mora lá no local onde foi impactado, onde foi atingido. Quem conhece o sofrimento é o ribeirinho que está lá dependendo do rio. E, muitas vezes, os projetos de reparação vão para os centros das cidades, afastadas das margens do rio, e nós que somos ribeirinhos ficamos sem projetos. Os nossos filhos ficam excluídos dos projetos de reparação, porque a preferência é para a cidade, porque na cidade tem o prefeito, na cidade tem as autoridades que se assinarem e estão atestando que estão feitas essa reparação. E hoje eu pergunto, e nós? O que está indo realmente para o pé na lama? Aquele que pisa na lama? O nosso rio nos dava muitas coisas além do peixe. Ele nos dava agricultura, ele nos dava remédios, porque aqui o ribeirinho sabe que quando um filho sentia uma dor de barriga, ia lá nas margens do rio, colhia erva-cidreira, colhia seu remédio. Quando estava com problema renal, ia lá, colhia chapéu de couro, caninha do campo. Então, vários remédios medicinais morreram junto com o crime. Então, a vida do ribeirinho, ela ficou totalmente atingida, por quê? Sem direito à alimentação, sem direito às suas ervas medicinais, que amenizavam o sofrimento, e hoje ele está completamente desamparado. Eu estou dizendo porque eu vejo, eu sou, além de militante do MAP, eu sou coordenadora do território 10, e lá é um verdadeiro descasos, tanto das autoridades públicas, quanto das empresas assassinas, eu digo assim, porque muitos ali, um recebe o AF, sendo que todos têm direito no auxílio, um recebe e outros não, fazendo assim uma discriminação e até mesmo conflito na comunidade. Uns foram indenizados com o novel, que foi um verdadeiro engodo para nós, outros não, outros lutam por reparação, outros lutam por indenização, sendo que até hoje não foram contempladas nem no AF, nem no PIN, nem no lucro cessante. Então, a nossa denúncia hoje é que as autoridades vêm olhar para esse povo com um olhar mais apurado, que as autoridades cobrem ainda mais das empresas poluidoras, porque o povo continua no seu território. Ah, mas nós temos que fazer uma análise criteriosa por causa das fraudes. Mas, olha, já se passaram quase nove anos. Aquele verdadeiro atingido ribeirinho, ele continua no seu território, ele continua morando no mesmo lugar, porque ele não tem condição de morar em outro lugar. Então, quem tem seu pedacinho de chão, sua casinha, as margens do rio, na beira da praia, ali ele vai continuar. Então, hoje eu deixo essa chamada agradecendo a presença de todos que aqui estão, dos que vieram para a luta, porque é com luta que nós iremos conseguir ser ouvidos e ser vistos. Então, hoje eu estou ao cinema umas fotos, eu não sei se passaram ou se vão passar ainda, porque se o campo não planta, a cidade não janta. Ali, olha, gente, aquela foto foi em 2022, depois da enchente de 2022, secou, o solo ficou daquela forma. Pode passar. Aqui é o rio quando veio a enchente, as águas começaram a vir em 2022. Não foi em 2015, já em 2022, porque ali a contaminação é recorrente, é toda a enchente desce, a contaminação passa nos terrenos, as margens do rio, nas ilhas. Então, é uma contaminação recorrente. Pode. Isso aí também foi a enchente de 2022. a água que o povo de Colatina está bebendo, porque a captação da água de Colatina de Baixo Guandu é feita no Rio Doce. Essa água que o povo está bebendo. Isso aqui é a agricultura. São a agricultura, a cultura do cacau, que ficou completamente, essas fotos foram tiradas essa semana, para vocês verem que desde 2016 que não conseguem ter colhetas, porque o cacaueiro, os frutos abortam. Antes de se desenvolverem, eles abortam e apodrecem no pé, mesmo tendo uma folhagem bonita. Pode passar. Olha lá os frutos, ficam todos daquela forma. Então, hoje nós viemos aqui pedir justiça. Justiça para a agricultura familiar, justiça para os atingidos, justiça para os pescadores, justiça para todos aqueles que foram atingidos, porque não são só os agricultores e os pescadores, foram todos que moram nas cidades atingidas pelo rejeito da Samarco, da Vale, da BHP. E hoje eu gostaria de fazer o grito de guerra. Se o campo não planta, se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não planta, a cidade não janta. Muito obrigada. Aplausos. 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 Cadê a bandeira que estava ali? Você já tirou? Caiu ou você tirou? Aplausos. Não, põe de novo. A bandeira está fantástica. Podemos? Está quase. Microfone. Posso? Pronto. Vamos dar continuidade. Varne, agradeço muito. Nós que agradecemos a sua fala e tudo o que você trouxe nesta audiência. Obrigada. Gente, nós vamos continuar ouvindo. Agora, vamos ouvir a Vanilda, atingida do rompimento de Fundão, moradora do Rio Doce. Eu combinei aqui com os nossos defensores públicos deles só falarem ao final, tudo bem? Para poder escutar mesmo. e a gente vê os encaminhamentos. Cadê a Vanilda? Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras da mesa. Eu sou Vanilda, sou pescador tradicional e pescador tradicional do município de Rio Doce. Sou membro com a nação do MAB regional do Alto da Bacia do Rio Doce. E eu vim falar aqui um pouco, mas se está escrito, eu vou ler para vocês. Nós estamos aqui hoje para dizer que não aceitamos um acordo de repactuação que seja feito sem a participação dos atingidos. Nós já temos uma lei aprovada que diz como deve ser a participação dos atingidos, através de um comitê paritário, e é isso que queremos. A participação do povo e comunidades tradicionais, como nós, pescadores tradicionais e pescadores tradicionais, de Rio Doce, Santa Cruz e Escolvado, ele tem que ser feita, respeitando a Convenção de 169 da OIT. Além do comitê da PNAB, nós queremos saber se esse acordo que está sendo feito, se ele garante todos os outros direitos previstos na PNAB, como o auxílio financeiro emergencial, o lucro cessante, assessoria técnica, indenização individual justa. Porque nós não sabemos nada desse acordo. Nós precisamos saber. Não tem como ter um acordo sobre a nossa vida sem a gente saber. Se a gente não souber direitinho o que está sendo escrito no documento, não tem como aceitar um acordo desse. O valor para fechar esse acordo precisa ser um valor que de fato resolva os problemas criados pelo rompimento e pelos nove anos sem reparação. Não pode ser um valor pequeno. Queremos também que a justiça faça a sua parte. Garanta as decisões judiciais que já foram dadas pelo juiz sobre o dano moral coletivo, o direito das mulheres, o direito ao AFI, que o ilustre desembargador reveja a decisão proferida do dia 8 de julho de 2024, em que considera o AFI como quitação final para quem aderiu ao novel. Atingidas e atingidas se encontram ainda num mar de rejeito, sem perspectivas de uma vida normal, considerando principalmente a nível de territórios como Santa Cruz e o Rio Doce de Chapotó. Nossa tradicionalidade, dividindo espaço com aproximadamente 15 milhões de metros cúbicos de rejeito aqui alojado, na usina Risoleta Neves, que todos conhecem como usina Candonga. Isso nos impede de buscar no leito do rio e às suas margens. Por quê? Nos constituímos também numa comunidade ribeirinha. Nosso trabalho extrativo e outros, como lazer e artesanato. Isso acontece em toda a bacia, não somente no nosso território. E que a justiça também julgue as empresas como criminosas no processo criminal. É uma vergonha, quase nove anos depois, de ninguém ter sido preso e considerado culpado pelo crime. A identização individual tem que ser justa. E nós não aceitamos um acordo que possa atrapalhar a nossa chance de tentar algo na Inglaterra. Não vamos aceitar um acordo que feche espaço para novos reconhecimentos e para danos futuros e que dê equitação final para os problemas ambientais. Uma vez nós sabemos que não está sendo resolvido. Essa é a minha fala de hoje. Aproveitando aqui, eu tenho uma pauta para entregar para a Beatriz Siqueira, que é da Comissão de Atingidos de Rio Doce, da Cruz Colvá-Chopotó. pediu-me de entrega. Muito obrigada. a nossa Vanilda. Agora vamos ouvir a Maria Aparecida, que é da Atingida do Rompimento da Barragem de Fundão, moradora do Quilombo 14, município de Inac. Bem-vinda. Um bom dia a todos e a todas. Um bom dia aqui na mesa composta. É um prazer estar aqui, gente. Não foi esperado, não foi programado assim, mas é um prazer estar aqui. e sejam todos bem-vindos os atingidos e atingidas de todas as regiões. Como foi falado aqui, todos nós somos atingidos. E eu estou aqui também, não só falando pelo meu quilombo do 14, pertencente à cidade do NAC, mas sim falando por todos atingidos do Brasil inteiro. Eu quero deixar nesse momento, uma vez que a minha colega falou aqui sobre as mulheres, e quero deixar também mais um reforço sobre a nossa querida Amazonas, que é considerada mesmo pulmão do mundo. Sobre a nossa querida Amazonas, eu quero deixar um reforço que é realmente considerado nosso pulmão do mundo e que vem sendo destruída drasticamente, sem nenhum pouco de amor à vida. destruir a natureza significa destruir a vida. E nós estamos aqui buscando apoio de todos e as autoridades também que estejam sempre voltadas para essa questão do meio ambiente. Eu sou Maria Aparecida Silva Guimarães, pertence ao quilômetro 14, na divisão eu estou no território 3, no qual tem muitos colegas nossos aqui também representando cada um, o seu município, o seu distrito, e eu quero falar para vocês. Nós, enquanto quilombo do 14, nós ainda não somos reconhecidos. Nós recebemos o reconhecimento do MPF, mas ainda não temos mais nenhum reconhecimento. estamos correndo atrás dessa documentação que vem continuar nos certificando como quilômetro 14. Na verdade, eu represento também a comunidade territorial do NAC, da cidade do NAC, onde também eu, a minha família, temos muito convívio naquela cidade, onde também temos morado ali, e fomos atingidos de uma forma drasticamente ali. Eu falo sobre a minha comunidade do NAC, que também está sem recursos. São populações ribeirinha, quilombola, que também estão sem recurso para sobrevivência. Eu digo mais, a colega aqui falou muito bem sobre a questão dos rios, da produtividade das pessoas de comunidades tradicionais e comunidades ribeirinhas. Estão, gente, numa situação de vulnerabilidade muito grande. E eu nem sou da comissão, nem fui eleita a suplente ou a titular no dia do encontro da Bacia. Eu estou aqui porque eu sinto que é preciso, que é necessário eu estar aqui juntamente com vocês nessa luta. Deixo para vocês os descasos com as comunidades ribeirinhas, como tem sido muito grande, o descaso com os pescadores, com os agricultores, tem sido muito grande. As pessoas estão lutando com muita dificuldade. Aumentaram as doenças, gente, devido à questão da água. A nossa água é colhida ali, no desaguamento entre o Rio Doce e o Rio Santo Antônio. A nossa água está um caos. Essa semana foi desligado o meu relógio, acabou a minha água. Quando eu fui olhar, a minha caixa estava aquela poça de lama preta dentro da caixa. E a maioria de nós ali em NAC, nós não temos condições de comprar um filtro, de colocar um filtro bacana. A gente não tem condições se eu disser para vocês a verdade. O meu filtro é um filtro comum de pia. Então, assim, a nossa água é situação de calamidade. A nossa população hoje é uma população doente. Na minha rua, faleceu há dois meses atrás uma criança da idade do meu neto, com seis anos de idade, com câncer no cérebro. Então, nós estamos morrendo. A nossa população da bacia do Rio Doce está morrendo. Pedimos socorro. Pedimos socorro há quase nove anos e fora os nossos pedidos negados, que eu tenho aqui muitos pedidos do AF negados. Pedido de indenização, você não enquadra nisso. O pessoal está morrendo de necessidade de alimento e também necessidade de tratamento de saúde. Eu peço socorro e peço apoio das autoridades. Justiça. Justiça para conosco. Água para a vida e não para a morte. E, finalizando a minha fala, eu quero deixar para vocês uma fala da nossa querida e amada Madre Teresa de Calpotá, na qual foi uma lutadora. Na verdade, eu deixo aqui uma fala e as minhas lágrimas por essa tão amada mulher. Nós, mulheres, também, nesse momento, não estamos sendo lembradas. e como a minha amiga aqui falou, a mulher da área rural, gente, trabalha demais. Eu fui criada ali, naquele território de 14. Vocês imaginam o quanto que eu trabalhava ali, quanto que a minha mãe trabalhou. Minha mãe é uma veterana ali do Quilombo, com 91 anos. essa minha mãe, ela anda segurando num, como fala, numa bengalinha e visita os quintais. Minha mãe chora. Então, assim, eu quero deixar justamente essa frase da nossa amiga, porque ela fala do cuidado com o meio ambiente. Ambiente, meio ambiente, somos nós. É a nossa vida, os nossos vindouros, os nossos netos, igual eu tenho um neto de um aninho, como será a vida deles? Como será a vida dos nossos vindouros, das nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que na época da barragem eram de menor e hoje estão cortados todos os direitos deles? Como será? Eu deixo a frase, eu fecho a minha fala aqui com a frase da nossa querida e uma mulher que foi mártir, guerreira, deixou seu legado, ela disse o seguinte, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Madre Teresa de Capitá. E meu muito obrigada, vocês me desculpam por emocionar, mas é assim mesmo, porque a situação na qual nós estamos passando e nós estamos vendo nossos queridos colegas de batalha nessa margem do rio doce, do rio ao mar, não tem sido fácil. Não pensem vocês que tem sido fácil. E meu muito obrigada a todos. Que Deus continue abençoado. Desculpa, gente, só pegando um gancho na fala dela, lá na Fazenda Batista, Marilândia, vizinho, uma da outra, tem uma criança, duas crianças internadas no hospital infantil com câncer no cérebro. Uma de cinco anos e outra de quatro anos. Maria Aparecida, nós que agradecemos a sua fala, sua disposição de estar aqui fazendo as denúncias também. nós vamos ouvir agora, continuar ouvindo as pessoas atingidas, vamos ouvir a Mônica dos Santos, a Mônica que é da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues em Mariana. Obrigada, Beatriz, por estar aqui mais uma vez. Hoje é um momento importante, porque a gente vai falar da repactuação, e eu começo com uma pergunta. Para que uma repactuação se os acordos que foram feitos anteriormente não foram cumpridos pela Samarco, Vale, BHP e a Fundação Renova. A gente sabe muito bem que a Fundação Renova foi constituída e jogada a goela abaixo dos atingidos para reparar o crime. E o que ela vem fazendo no território é renovar o crime a cada dia, porque são vários os direitos sendo violados. Uma pergunta que não quer calar, por que não tem nenhum atingido sentado à mesa de repactuação? Por que as pessoas insistem em decidir a nossa vida sem nos ouvir e sem ter a nossa presença na mesa de repactuação? Será que nessa mesa de repactuação está se discutindo um novo crime que está prestes a acontecer pela mesma empresa criminosa, pela mesma empresa assassina, que é o projeto a longo prazo que a gente discutiu aqui no dia 19, em uma audiência, e que nada do que foi discutido aqui foi respeitado pelo município de Mariana, pelo atual prefeito, porque nós tivemos na quinta-feira uma reunião do Compat, onde foi deliberado, mesmo com cinco pedidos de vista do processo a longo prazo, ele seguiu para votação e passou. Então, a mesma empresa que cometeu o crime no dia cinco está com as licenças, pedindo as licenças para minerar, inclusive no território atingido de Bento e de Camargos, onde também será atingido com esse novo empreendimento o reassentamento de Bento Rodrigues. Então, muito me admira se falar em repactuação, se falar em novos acordos, em valores, onde a gente não está sentado à mesa, onde não tem a nossa participação e onde um novo crime pela mesma mineradora está prestes a acontecer. Isso mostra que ninguém aprendeu com o crime do dia 5 de novembro e nem do dia 25 em Brumadinho. Falam-se muito, a própria Samarco está com uma propaganda no Instagram falando que aprendeu com o que aconteceu, mas, na realidade, não é isso que a gente vê. Diante de tantas as mentiras, a gente vê nas redes sociais e a própria empresa, Samarco Vale BHP, onde falam com seus acionistas que o processo já está sendo finalizado, que as famílias já estão sendo reassentadas, sendo indenizadas, que é uma grande mentira. A casa da minha mãe começou a ser construída tem um mês e meio. Então, nove anos depois, a gente continua sem casa, a gente continua sem ser indenizados. É a Fundação Renova fazendo, mesmo impedida de fazer as propagandas, tem quem faz por ela, que está tudo maravilhoso. E as casas que foram entregues no reassentamento, se não todas, 99% estão com problemas. Tivemos duas famílias que tiveram que sair da casa para ela poder ser reformada, com problemas estruturais, não é avaria simples, não, problemas graves. Hoje, também, eu aproveito para pedir o apoio, porque o território de Mariana, as comunidades atingidas de Mariana, a gente corre um sério risco de ficar sem assessoria técnica. Então, agora, no próximo dia 2 de outubro, a gente tem uma audiência na comarca de Mariana para saber para saber a permanência da assessoria. E todo o cenário nos leva a crer, infelizmente, a gente, o que a gente conclui desses nove anos é que o dinheiro e o poder, ele continua imperando nos territórios, na própria justiça. Nós tivemos uma reunião onde, para a juíza do caso da comarca de Mariana, está tudo muito bem e a gente não precisa mais de assessoria técnica no território. Como eu vou continuar a acompanhar as obras da minha casa sem assessoria técnica? E, assim como eu, tem famílias que ainda estão em fase de elaboração de projeto e famílias que nem sequer, nem sequer foi apresentado um terreno, nem sequer sabe se vai ter a sua edificação de volta. Então, para deixar claro que o processo, infelizmente, ele ainda não está no fim. Embora a gente queira que isso tudo tenha um fim, para a gente ver se a gente retoma nossas vidas de volta, o que eu acho que é impossível, é um karma que a gente vai carregar para o resto da vida. Como as companheiras aqui dissem, as pessoas estão adoecendo, estão morrendo, não é diferente na comunidade de Bento Rodrigues as pessoas morrerem com câncer. e quando se descobre o câncer, a pessoa já vem a óbito logo em seguida. A grande parte dos que foram após o rompimento com câncer, a durabilidade é o máximo que já foi há seis meses. Então, não adianta se falar em repactuação, não adianta qualquer pessoa querer decidir a nossa vida sem a nossa participação. ninguém melhor que nós sabemos o que de fato a gente precisa e o que de fato é melhor para a gente. Basta ver o TETAC, o TAC, o TACGOV que foi instituído sem a nossa participação. se de fato essas pessoas que estão decidindo soubessem mesmo o que é bom para a gente, não precisava, a gente está aqui discutindo uma repactuação. É muito simples, é fazer cumprir os direitos que já foram homologados, principalmente na comarca de Mariana e eu acho que ao longo do Rio Doce não é diferente. só dos reassentamentos foram homologados 84 diretrizes, diretrizes essas que foram acordadas com as próprias empresas criminosas e nenhuma dessas diretrizes está sendo cumprida. O que é mais fácil? Fazer cumprir um acordo que já foi homologado ou fazer um novo acordo sem a nossa participação? Então, a chance de dar errado é muito grande porque quando a gente fala em auxílio emergencial, nove anos a gente ainda fala em auxílio emergencial, é cômico, é ridículo, chega a ser ridículo. Eu acho que esse auxílio tem que ser vitalício porque se essa marca, a empresa criminosa está falando em um projeto a longo prazo que vai até 2042, podendo esse projeto ser prorrogado, por que a gente tem que falar de auxílio e dar o nome de auxílio emergencial? A gente sabe que o crime é continuado e esse projeto a longo prazo que prevê duas pilhas de estéreo, porque eles não usam o termo rejeito, é para camuflar, para enganar a própria sociedade, essa pilha de estéreo, hoje, a gente não tem uma lei que assegure e que diz como que tem que ser monitorado. A gente sabe que pilhas de estéreo se rompem, como aconteceu em 2008 de janeiro de 2022, aqui próximo ao Faville, e como aconteceu há pouco em Santa Rita Durão, uma comunidade próxima a Bento. Lembrando também que onde está sendo proposto para colocar essa pilha de estéreo próxima à comunidade de Bento Rodrigues, tem dois gics que foram construídos sem a nossa aprovação, que se diz ser para conter o rejeito. Se é para conter o rejeito, por que as companheiras aqui disseram que toda chuva, toda cheia, o rejeito continua a descer no Rio Doce? Então, assim, são muitas incertezas, são muitas mentiras, e eu acho que o sistema a gente tem que parar, a gente precisa frear. A justiça, ela precisa se fazer justiça, ela precisa tirar as vendas dos olhos e fazer realmente o que precisa ser feito, não cruzar o braço e não ser conivente para essa mineração predatória. Porque se essas pilhas de estéreo elas forem implementadas na localização que está sendo previsto e a justiça e o sistema e o Estado liberar essas licenças ambientais, o crime, os crimes que vierem acontecer, não é só a Samarco, não é só a Vale, não é só a BHP que vão ser assassinas. a justiça, quem liberou, quem liberar as licenças serão também coniventes e terão o mesmo, o mesmo grau de culpados que as empresas empreendedoras, que as empresas que são donas do crime. Então, não há essa mineração predatória, não há essa repactuação que não tem a nossa participação. A gente não precisa de repactuação, a gente precisa que as leis e que os acordos que já foram feitos sejam cumpridos e sejam respeitados. Obrigada. Obrigada. Pessoal, nós vamos agora para a nossa sala virtual porque a Kelly Cristine de Oliveira, que é secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, está conosco. Eu agradeço, Kelly, pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Olá, deputada Beatriz, me ouve bem? Sim. Ah, está bem. Gostaria, em nome do ministro Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, agradecer o convite feito pela deputada Beatriz para que nós estivéssemos aqui participando desta audiência. também agradecer a direção do MAB, Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens, pelo convite feito à Secretaria-Geral da Presidência, ainda na ocasião de reunião promovida a partir da vinda de Atingidos e Atingidas em Brasília, entrega de carta que foi encaminhada para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de cumprimentar o Jocely, Jair, São José Andriode, que representa aqui, nessa mesa, o movimento dos Atingidos por Barragem, também, cumprimentar a representação da Central Única dos Trabalhadores, dos Atingidos e Atingidas, dos Estados, dos Estados, enfim, já aqui mencionados nessa audiência, que tem como foco principal pessoas da Bacia do Rio Doce, mas também da Bacia de Paraupeba, cumprimentar, se não me engano, mas que está aqui presente, também, doutor Felipe Augusto de Barros Carvalho Pinto, representante do Ministério Público Federal, procurador da República, e cumprimentar, em nome deles, todas as pessoas, e felicitar pela realização dessa audiência, e cumprimentá-la em especial, deputada, por essa iniciativa, no âmbito da comissão, e que essa audiência está sendo realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gostaria de me desculpar por não estar presencialmente, mas justificar que estamos com outras atribuições, nesse momento, o ministro Márcio Macedo e a ministra Marina Silva estão em Santarém, no Pará, por conta da realização do Plano Clima Participativo, e por conta disso, eu estou com outras tarefas aqui no Ministério, não pude estar presencialmente, com vocês, mas gostaria de abraçar todos os companheiros e companheiras, representantes de movimentos sociais do nosso país, e também, em especial, todos atingidos e atingidas, interessados, para que a gente possa ter uma solução, mas que seja uma solução justa em relação a toda essa temática. Registro aqui a importância do Dia da Amazônia, mas também do Dia Internacional das Mulheres Indígenas, que na realidade são verdadeiras guardiãs, lutadoras também, mas vítimas desta violência que assole em relação à Amazônia, mas também defensoras de um patrimônio cultural do país, mas para todo o planeta, que é a Amazônia, não só do nosso país, mas o bioma amazônico presente em diferentes países. Nós, da Secretaria-Geral da Presidência, junto com o Ministério do Meio Ambiente, estamos coordenando o processo do plano clima participativo, que conta com uma plataforma que eu já convido os senhores e as senhoras para poderem visitar a plataforma no Brasil participativo, que é a plataforma do plano clima. Nós sabemos que temos um grande desafio de receber aqui no nosso país em 2025, no ano que vem, a COP30, teremos ainda a COP29, no qual nós participaremos também, mas no ano que vem receberemos em território amazônico a COP30 e para nós é uma grande responsabilidade para poder também avançar em relação a essa temática do plano clima. O plano clima, ele requer toda uma atenção em relação aos especialistas, professores, enfim, todo o meio acadêmico, mas nós não poderíamos ter um plano clima sem a participação da sociedade. Por isso, estamos iniciando de maneira modesta ainda um processo de rodada por alguns biomas, lamentavelmente não podemos fazer isso de maneira presencial em todos os estados brasileiros, mas estamos com o enorme desafio de criar esses espaços também nos diferentes municípios, mas disponibilizamos por hora essa rodada nos diferentes estados brasileiros, nos diferentes biomas brasileiros e hoje ocorre a etapa amazônica no município de Santarém no estado do Pará. Mas já disponibilizamos e convido aqui a vocês para poderem visitar essa plataforma do Brasil participativo, apreciar as iniciativas e propostas feitas lá e também entrarem com novas propostas em relação ao plano clima participativo. Todas essas propostas serão apreciadas encaminhadas para os ministérios correspondentes e para os grupos temáticos que estão se debruçando em relação ao plano clima. Em relação aos crimes ocorridos em Mariana e Brumadinho que envolve bacias tão importantes mas toda uma questão não só ambiental mas também social, cultural e de vida como relatado aqui pelas atingidas e atingidos me refiro especialmente a fala que me antecedeu que é muito forte que nos emociona e convoca também a todos e todas em nosso caso poder público a agir firmemente em relação a isso trago aqui as notícias de que temos participado do processo estrando oi travou tinha travado mas agora estamos escutando novamente ah tá bem obrigada deputada registramos aqui que temos participado do processo das mesas de negociação especialmente na questão da bacia do rio doce processo esse coordenado pela casa civil e pelo pela pela agu advocacia geral da união mas que os diferentes ministérios participam desse processo apresentando anexo as propostas e no caso da secretaria geral da presidência a responsabilidade sobre o anexo da participação social registramos e fizemos isso já em várias oportunidades tanto em declarações do nosso ministro Márcio Macedo mas também na declaração da última reunião da mesa ocorrida de que para nós a secretaria geral da presidência e para o governo brasileiro é fundamental a participação dos atingidos e atingidas e lamentamos que não haja esta participação direta nós da secretaria geral da presidência não temos condição de substituir os atingidos e atingidas quem fala de participação social é de fato quem viveu na pele todo este sofrimento que os crimes causaram então nós não temos nenhuma pretensão e nosso ministro Márcio Macedo pediu para dizer isso aqui de representá-los vocês se representam a si próprios no entanto hoje como a mesa ela tem enfim uma coordenação que não é do governo federal então nós enfim manifestamos esse desejo levamos isso para as instâncias no entanto esse desejo que é o desejo de vocês mas também é do nosso ministro Márcio Macedo ainda não foi atendido nos nossos compromissos empenhados da secretaria geral da presidência nós no processo de participação social apresentamos uma proposta que é uma proposta dialogada também com as diferentes representações de movimentos sociais também representação de entidades que estão à frente das assistências técnicas e essa proposta ela está calcada ela é de responsabilidade nossa do governo federal mas ela está calcada em três pilares da manutenção da assistência da assistência do assessoramento técnico da criação do conselho de participação social que seria um conselho de responsabilidade da união mas com representação local e defendemos que essa representação seja exatamente de todos os municípios e também das representações das organizações sociais envolvidas e representativas da sociedade civil da bacia do Rio Doce e também a criação de um fundo popular para o subsídio de projetos apresentados pelas comunidades pelos povos pelos movimentos sociais isso tudo obviamente ainda está em fase de pactuação já deve ser do conhecimento dos senhores das senhoras que de fato há um ambiente que está se caminhando para o estabelecimento de um acordo obviamente que nós já tivemos isso em outras oportunidades então pode ser que isso não se concretize e eu entendo e acolho também o anseio de vocês também é o anseio dos atingidos e atingidas que nos visitaram aqui no Palácio do Planalto de que o acordo seja justo e que ele não seja um acordo pela metade mas um acordo que de fato possa avançar em termos da justiça ambiental e climática que os senhores e as senhoras trazem com tanta força mas de fato há um ambiente enfim de que este acordo seja celebrado e obviamente que da parte do governo federal vocês podem ter a certeza de muito empenho para que a gente possa avançar naquilo que seja mais próximo dos anseios dos atingidos e atingidas e mais uma vez reitero que nós não temos condições de representá-los vocês vocês têm na marca dos seus corpos na marca dos seus territórios na marca dos familiares queridos perdidos também em todo esse processo então vocês têm essa história viva e nós respeitamos muitíssimo todo esse processo e queremos aqui só reiterar o nosso compromisso de promover pontos na participação social levar o anseio de vocês para uma participação efetiva mas também cumprir com a nossa missão institucional da Secretaria-Geral da Presidência e zelar pela participação social tal como previsto nosso decreto previsto na nossa atribuição e também como determinado pelo presidente Lula para finalizar gostaria de agradecer o espaço aberto aqui nessa audiência para nossa manifestação seguirei ouvindo por mais um período as demais falas e gostaria de dizer aos movimentos sociais presentes os representantes da sociedade civil tanto de Minas como do Espírito Santo mas especialmente no tocante da bacia do Rio Doce mas não só também nas outras temáticas tratadas aqui nessa audiência reiterar que a Secretaria-Geral da Presidência é um canal de diálogo vivo com o governo federal estamos completamente comprometidos com pautas não só vinculadas a esses estados mas também com a regulamentação da política nacional dos atingidos por barragens atingidos e atingidas por barragens também comprometidos com um fundo que possa assessorar e apoiar os atingidos e atingidas e também que isso faça parte do processo de regulamentação e também avançar no apoio concreto em relação a essa temática inclusive na abertura de espaços institucionais dentro do Estado brasileiro para que os atingidos e atingidas possam ter um canal de diálogo que seja próprio que seja adequado para tratar dessas pautas que são pautas extremamente necessárias relevantes e que hoje não há um espaço adequado um órgão um instituto que cuide desses temas então nós também nos comprometemos em seguir nessas tratativas para o surgimento e edificação de espaço institucional para o tratamento dessas demandas muito obrigada deputada Beatriz e sigo mais um pouco aqui acompanhando também a audiência dos senhores e das senhoras obrigada secretária nós que agradecemos sua presença e participação conosco na sequência agora nós vamos ouvir presidente da CUT Jairo Nogueira Filho mas me permita antes registrar a presença do Instituto Guaicui a Paula Oliveira está aqui conosco cadê a Paula obrigada a Marisa e equipe técnica da Caritas Regional cadê a Marisa obrigada a Marcele da direção estadual do Sindyute Marcele obrigada a Ariana Silvia equipe técnica da AEDAS muito obrigada pela participação presença todas as pessoas que eu citei e entidades já são parceiras nas lutas que estão sendo travadas eu vou passar para o Jairo e na sequência nós vamos passar para as pessoas inscritas porque nós combinamos aqui os defensores estão conosco durante toda a audiência e falarão ao final para exatamente aproveitarmos e potencializarmos esse momento da fala dos atingidos então depois a fala do Jairo já vai se organizando a Gleiciane que é da comissão de atingidos pessoal bom dia bom dia aos companheiros e companheiras do MAB bom dia que eu ainda não não sei bom dia para todos e todas a gente está juntos há alguns anos acompanhando o MAB para quem não me conhece meu nome é Jairo estou na presidência da CUT Minas mas fui coordenador do Sindyeleto por dois mandatos que é o Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais foi ali que de fato eu conheci o MAB conheci toda a história e o que sempre foi colocado para a gente que a gente entendeu após um período de convivência que somos todos atingidos somos todos atingidos do que está acontecendo aqui em Minas Gerais toda a população mineira está sendo atingida pelo que aconteceu nos crimes de Mariana e Brumadinho mas nós temos quem realmente sofreu ali na pele sofreu tudo o que aconteceu nesses dois crimes e a gente precisa pensar no que está acontecendo nessa questão desse possível acordo dessa possível repactuação sem a participação efetiva com toda a complexidade que é essa questão do que aconteceu pós os crimes de Brumadinho e Mariana que não é só que foi a questão grave ambiental que aconteceu a questão grave das mortes que aconteceram mas tem toda uma questão pós isso que foi colocada aqui bem pela fala dos companheiros e companheiras do MAB tem uma questão inclusive de saúde mental colocada aí que leva anos para se resolver não é Júcio não é uma coisa tão simples de se resolver você tirar uma pessoa que vê o tempo todo a sua vida inteira ribeirinha próximo ao rio sobrevivendo do rio vê a destruição que foi aquele rio a destruição que aconteceu no rio de matar tudo e a pessoa ser colocada ou a família ser colocada num hotel e as pessoas acharem que aquilo ali está normal que aquilo ali não vai afetar mentalmente as pessoas que aquilo não vai afetar a saúde física das pessoas vai ser retirada da forma que foi retirada tão brusca do seu território da sua localidade da sua casa e agora querem fazer um acordo uma repactuação sem a nossa participação sem discutir tudo isso que está colocado do crime que aconteceu de Mariana e Brumadinho que a gente está aqui esperando já há nove anos que se aconteça algo efetivo com relação a isso então o acompanhamento da CUT com os trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais é muito nesse sentido da gente tentar no máximo possível conseguir a nossa participação nessa repactuação nesse acordo só para as pessoas entenderem que além de nós aqui está ao vivo então tem muita gente nos assistindo só para os trabalhadores e trabalhadoras também que estão acompanhando isso vocês imaginam uma empresa igual a Semig por exemplo que tem um número de acidentes alto um número de assédio moral alto um número de infelizmente suicídio considerável dos trabalhadores e trabalhadoras da empresa uma questão salarial que não conduz com o trabalho que a gente presta para a empresa uma jornada de trabalho que não nos atende e aí vai se fazer um acordo uma repactuação sem a nossa participação é isso que eles estão propondo agora sem quem realmente está sofrendo e quem entende do assunto quem pode contribuir para que esse acordo seja um acordo que atenda realmente a todas as necessidades não está participando do processo estão trazendo só para o campo do trabalhador do campo sindical para que ele entenda o que está sendo proposto aqui agora porque fica muito a questão da propaganda da mídia como foi colocada aqui pela própria Renova quando ela fazia aquelas propagandas eu conheço lá que eu estive lá nos locais eu ficava pensando gente mas aquilo está parecendo coisa de outro país uma coisa tão bonita e a gente sabe que não foi feito nada daquilo que não foi não foi construído uma casa na verdade com relação ao que estava sendo cobrado deles que era que foi ter sido feito depois dos dois crimes ainda bem que foi proibida essa propaganda mas as pessoas fora do nosso meio que acabam acreditando que realmente quem foi atingido ali quem foi prejudicado está sendo recompensado de alguma forma e de forma justa e não está acontecendo isso por isso a importância do dia de hoje parabéns ao MAP por ter chamado um dia tão emblemático para a gente esse dia da Amazônia e a gente quem é de fora quem é do vale do Rio Doce que veio para cá de outras cidades vocês estão vendo o que nós estamos sofrendo aqui em Belo Horizonte como é que o nosso ar está poluído como é que tem uma fumaça colocada aí por tudo o que está acontecendo e aí a mineração está junto nesse processo a mineração está junto nessa questão do nosso meio ambiente está sendo tão modificado tão prejudicial a todos nós e ficam alguns campos da mídia ou alguns governantes alguns deputados que vêm aqui e usam um termo muito que aí diminui muito a discussão você coloca no patamar muito baixo de discussão falando que nós seres humanos somos culpados por isso nós é muita gente nós é muita gente quem é culpado pelo que está acontecendo com a gente tem CNPJ e tem CPF é a Vale com a sua mineração aqui no estado de Minas Gerais é o agronegócio que vai lá e destrói tudo para poder fazer o que eles querem fazer esse pessoal que está se destruindo no meio ambiente nós que estamos aqui tentamos recuperar o meio ambiente tentamos manter quando a gente faz a denúncia do que eles fazem com o meio ambiente como é o caso da mineração como o MAB sempre colocou para a gente vocês que são atingidos sempre colocaram para a gente que ia dar o que está dando agora a questão dos rejeitos da destruição da natureza da nossa água sendo levada embora para a questão da mineração sempre colocaram isso para a gente a gente sempre fez a denúncia e agora nós estamos sentindo na pele os efeitos disso e a gente precisa reagir com relação a isso e o processo de reação começa agora nessa questão da repetuação e do acordo é preciso é necessário tem uma reunião agora à tarde com o desembargador é preciso que ele entenda isso não há como fazer um acordo não há como ter uma repactuação sem a participação direta de quem foi realmente atingido com seus representantes sentando na mesa para discutir de forma clara de forma objetiva o que tem que ser feito nesse acordo para não ter um prejuízo nem para quem foi atingido e nem para o Estado brasileiro porque avale com a sua pressão com a sua pressão financeira com os deputados que ela tem que é dela porque a gente sabe que ela elegeu deputados tanto estaduais quanto federais numa pressão muito grande para que o acordo seja de acordo com o que eles querem de acordo com o que eles querem e aí nós vamos viver o que nós estamos vivendo até hoje nove anos e a gente não conseguiu resolver a questão ainda de Mariana e agora tentam fazer um acordo que não vai nos atender então contem com a nossa parceria ombro a ombro nessa luta para que a gente consiga e o ato de hoje é muito importante nisso a gente vai estar junto com vocês também à tarde no ato juntamente nesse ato no dia de hoje para que a gente consiga na pressão fazer mudar o que está acontecendo hoje e a gente consiga de fato participar dessa negociação participar dessa repetuação e desse acordo e melhorar e tentar amenizar um pouco o sofrimento de todos nós com o que aconteceu estamos juntos na luta e como vocês nos ensinaram água e energia não são mercadoria água e energia não são mercadoria estamos juntos na luta companheirada obrigada Jairo gente as inscrições agora nós vamos ouvir as pessoas podemos combinar os três minutos de fala para voltar para a mesa ouvir os nossos defensores encerrarmos dentro do horário porque nós temos uma reunião no TRF6 agora às 14 horas não é isso? então cadê Gleiciane aí eu já vou chamar a próxima pessoa que já fica posicionado também para fazer uso da palavra depois da Gleiciane é o Valdeci de Resplendor boa tarde a todos eu sou Gleiciane sou do município de Bulgare São Lourenço e né eu venho que está batendo na mesma tecla assim como eu vou em todas as reuniões desde 2016 faço parte da comissão de lá e a gente está nessa luta contra a água onde a gente não se encaixa no eixo 9 não sei porquê não entendo porquê que a gente não se encaixou se a gente mora bem próximo ao Rio Doce fomos contaminado diretamente a gente tem um poço estasiano que não tem 50 metros fora do de distância do Rio Doce a gente sofre muito com a água com a plantação que a gente sempre irrigava com a água do rio hoje a gente não pode mais está muito difícil a gente trabalhar com agricultura lá no nosso lugar São Lourenço está muito difícil porque nada que a gente tem plantado tem nascido a gente não consegue produzir nada a gente tem que estar saindo do nosso lugar para poder estar indo para outros lugares trabalhando com plantação trabalhando para os outros sem que antes a gente trabalhava para a gente então está difícil a pesca está muito difícil porque a gente não está podendo pescar o nosso lazer está precário porque a gente tinha o Rio Doce quando dava aquelas prainhas era onde a gente se divertia porque como a gente mora muito longe de Vitória esses lugares que tem uma praia para a gente poder estar indo se divertir a gente aproveitava o Rio Doce que dava umas prainhas maravilhosas hoje a gente não pode estar aproveitando isso porque a Vale Samarco e BHP tirou isso de nós eles mataram os nossos sonhos então eu peço que eles possam estar olhando e estar ajudando nós porque até hoje a gente não teve resposta nenhuma estamos todos abandonados e sofrendo com tudo isso que está acontecendo e que eu peço que essa reputação não seja assinada que eles olham pelos atingidos porque todos aqui eu tenho certeza que estão passando pelo mesmo problema que o meu território passa porque a falta de água uma água contaminada que eu tenho certeza que um poço que não tem 50 metros de distância do rio o freio freático dele com certeza está contaminado e é onde eles falam que faz a análise mas nós atingidos não temos o poder de ver de poder estar vendo a análise e ter certeza que não está eles falam para a gente que não está mas a gente que consome a gente sabe que está porque tem muita gente lá em São Lourenço e eu tenho certeza que em outros territórios também dando muito problema de estômago depois que aconteceu isso a gente tem certeza que é a causa da água e está dando muita mancha na pele é muitos problemas câncer a gente está com pessoas novas lá gente com câncer que está dando dor está dando tristeza vem a nossa situação a gente não está aguentando desde 2016 que eu venho nessa luta em busca de desreparar bem o nosso lugar e ninguém não olha por nós ninguém olha tudo é só prefeito vai para as prefeituras e ele não está nem aí conosco eu peço pelo amor de Deus entre em contato visita o nosso lugar e vê a situação que está eu estou falando de coração e peço que pode ir lá no nosso lugar eu tenho foto no meu telefone para poder provar tudo o que eu estou falando a pessoa nova a mulher está lá minha sobrinha grávida enfrentando câncer por conta dessa água nós não estamos aguentando mais eu peço a ajuda de todos e que visitem o nosso território e vejam o que eu estou realmente falando eu estou aguentando mais essa luta eu sou só eu e duas companheiras hoje eu consegui mais umas quatro pessoas para estar aqui comigo porque senão eu estaria sozinha mas eu falei eu não vou desistir eu vou até o fim mas eu quero ter vitória e eu quero que vocês com as instituições de poderes que olhem olhem não só para o nosso território porque tem muitos que estão com problemas maiores mas eu não suporto ver uma menina tão nova igual está no nosso lugar grávida de dois meses e enfrentar um câncer por conta dessas contaminações gente então eu peço socorro 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 porque nós não aguentamos mais água para a vida e não para a morte água para a vida e não para a morte muito obrigado e perdão por algumas falhas eu sou a minha aqui e eu vou ver para o Samarco e BHP eu sou a minha ali e eu vou ver para o Samarco e BHP Leciane, é a Samarco, Vale, BHP, e todos que não escutam os atingidos que deveriam pedir desculpas por vocês estarem enfrentando o que vocês estão enfrentando. Obrigada por ter vindo, obrigada pela fala. Nós vamos ouvir Valdeci, de Resplendor. Depois, nós vamos ouvir o Márcio de Jacinto. Eu quero cumprimentar todo o pessoal da frente daqui. Hoje, eu quero falar sobre a água. A nossa água lá em Resplendor é uma água... Até agora, eles estão querendo captar a água do rio, mas nós não aceitamos. A água que vem para nós é uma água... Como se diz? Falta mais do que cai até. Mas não é uma água de qualidade. Poucos dias agora, eu fui fazer comida. Eu achei que a minha panela estava enferrujada, porque a água estava amarela. Eu falei, impossível, se enferrujou de um dia para o outro. Amarela. Eu tive até medo de fazer comida com a água, mas não tem como. Eu não posso comprar água, porque não tenho dinheiro para isso. Entendeu? E o índice de diarreia, de vômito, alergia, doença respiratória, lá em casa acontece demais. Eu tenho um menino que mais falha de aula do que vai na escola, porque é uma questão que vem febre acompanhando. Entendeu? Então, eu nem justifico na escola. Hoje, o meu ganho é o Bolsa Família. Eu não tenho esse ganho. Porque cortaram por causa da minha menina. Eu fui saber. Não é nem por ele, não. É por ela. Por quê? Porque ela tem depressão desde a época da barragem para cá, porque eles distribuíram água e ela já tinha seis aninhos. Eu deixei de beber água, eu e o pai, para eles tomarem água. Porque a água que caiu na caixa, nós não podíamos tomá-la. Logo que aconteceu o acidente. Entendeu? E essa menina, eu não estava reparando. Fui reparar quando ela vestia a blusa com calor. Foi aí, ela se cortava. Entendeu? Ela estava jogando a resposta do quociente dela, se cortando. Entendeu? Aí, ela falava comigo que era muita angústia que ela sentia. E essa vale, ela vem empobrecendo nós cada dia mais. A gente já não tem um dinheiro em banco. A gente tem que gastar o que tem com doenças. Entendeu? Porque cada dia é uma moléstia que aparece. Meu menino está com as costas todas cheias de carocinhos e inflamado. Entendeu? E, para não ficar só no que... Eu queria fazer uma pergunta também, se cabe eu fazer essa pergunta. Eu gostaria de saber quem é que tem mais poder nisso tudo aí. Se é a vale ou se é o juiz. Porque a gente não acha quem é culpado. Entendeu? Porque é impossível. Os pessoais... Eu ouço falar que o pessoal do tempo passado usavam as capivaras como alimentação, como carne. Entendeu? Se você matar um bicho daquele, você toma um cadeião tremendo. Eles mataram não só capivara, eles mataram um monte de gente que até hoje não acharam cadáver para poder ver lá. Entendeu? Então, hoje eu venho denunciar isso aí. A repactuação que eles estão tentando fazer com as portas fechadas, eles têm que... Nós exigimos a nossa presença. Porque é nós que sentimos na pele, não é eles. Foram eles que mataram. É eles que têm que tomar por nós. Não é nós que temos que levar dessa forma. Entendeu? Como se fossem nós mesmos criminosos. É eles que são os criminosos. Entendeu? Então, é... Eu falo mesmo. Lá em casa, a minha filha... Não sei se o meu tempo já venceu, mas minha filha... Eu perdi o Bolsa Família por causa dela, porque ela não vai à escola. Eu fui matricular ela e nem o direito de matricular ela eu tive, porque ela falta mais do que vai. Porque ela tem depressão. Ela vai para a escola, dá uma crise de ansiedade, de problema lá, eles levam ela para casa. Ela arruma uma tremedeira, uma choradeira. Na frente do psicólogo, ela não sabe falar nada, porque ela não abre a boca para falar nada. Ela só faz chorar. Entendeu? E eu até anotei algumas coisinhas aqui, foi até na receita dela. Ela faz o uso de mistar zapina. Ela não come. Perguntaram para ela, o psicólogo perguntou para ela por que ela não come. Ela não tem fome. Ela falou, tenho. Mas por que você não come? Ela não explica. Ela quer se matar aos poucos, porque a angústia é grande. Entendeu? Aonde nós vamos parar com essa vida que nós estamos levando? Cada dia mais estão acabando com tudo. Tinha que ter uma lei para parar esse povo, para eles pararem de tirar esse ouro, que o bom é o ouro. Eles pegam, não é? E a lama eles devolvem em cima do povo, matando o povo. Não pode. Entendeu? Se o juiz é para fazer justiça, ele tinha que fazer justiça por nós. A gente está sem saber o porquê que está acontecendo isso. Entendeu? Se o dinheiro compra, o que está acontecendo? Porque é impossível. Venceu o meu tempo. Obrigada. O Desir, obrigada. Vamos ouvir o Márcio de Jacinto? Onde é o Márcio? Depois o Márcio já se organiza para falar. A Maria Geralda de Joaína. Um bom dia a essa bancada aqui. Um bom dia a todos que estão aqui presentes. Eu sou um pescador de Jacinto, do Vale de Jequitinhonha. Eu estou aqui para representar a minha classe de pescadores e também os ribeirinhos. Há 40 anos eu moro numa ilha. E, antigamente, aqui já é a terceira vez que eu venho aqui na Assembleia para questionar sobre irapé. Os danos que vem causando ambiental no rio Jequitinhonha. Antigamente, nós teríamos peixe de abundância no rio Jequitinhonha. Depois que a Tapebi construiu a barragem, que não deixou a escada para o peixe subir, o nosso rio Iquirapé construiu, o nosso rio Jequitinhonha se transformou em um lago. E aí a vida do pescador se tornou praticamente uma calamidade. Aí o que a Semig fez? A Semig projetou um peixe da espécie não piranha, mas piramutama. Este peixe não causa danos com o ser humano, mas sim com a espécie de outro peixe. Ele faz destruir a armadilha, que é a rede, e os outros peixes. Hoje, a vida do pescador está em uma tanta calamidade que o pescador hoje... Muitos já saíram do rio, mas tem muito pescador que vive do pescado. Eu mesmo não tenho como sair do rio. Segundo, o crime ambiental está tanto nessa barragem que desceu tanta areia, aterrando as locas, matando as espécies de peixe. E agora mesmo tem um repolho brabo que o pescador está passando por uma calamidade tão grande que o pescado mesmo não está conseguindo. O peixe que está conseguindo é essa piramutama-veca, que não tem valor. Então, nós chegamos a fazer um projeto. E eu quero relembrar à senhora deputada Beatriz Siqueira, que nós fizemos um projeto, e o Cida colocou nas mãos da senhora, dona Beatriz, que é um projeto de uma cesta básica, e também foi um projeto de um kit solar. E eu queria saber como está esse projeto da cesta, porque os pescadores da nossa classe estão sofrendo demais, entendeu? Porque eu mesmo sou um pescador, moro no rio, hoje estou com problema de saúde. Isso aqui é só remédio, entendeu? Porque vem causado, sabe o quê? Por causa da água, a água infectada, entendeu? A água é infectada. Hoje, o rio está ali embaixo, amanhã o rio solta água. E quando ele solta água, peixe esconde tudo, porque já não está tendo. Nós estamos sofrendo uma calamidade tão grande, mas tão grande, e praticamente hoje eu sou uma pessoa doentia, e estou no rio. Porque eu não tenho ganho nenhum, o meu ganho é o pescado. Oito meses sofrendo no rio, só os quatro meses que, quando fecha a Piracema, que a gente pega o seguro-defesa, e aí, oito meses, a gente tem que se lascar. Um mês, quando a pesca abre, a água está suja, você ainda consegue pegar um peixinho. Depois de dois meses, a água limpa, aí vem o lodo, vem o repou e bravo, e eles começam a soltar água todo dia, e aí o que acontece? O pescador está naquele estado de calamidade. Só conta para pagar a dívida, eu mesmo estou individuado, sem saber, eu não sei a depressão que eu estou, se é dívida tanta que eu estou. E, quando a gente pega o seguro-defesa, não sabe o que faz. Então, eu gostaria que a senhora, dona Beatriz, juntamente com o Rogério Corrêa, está defendendo a nossa população de pescadores e ribeirinhos, que eu lutei, e a senhora teve uma boa votação em Jacinto, a senhora foi eleita, deputado Rogério Corrêa, eu gostaria que a senhora olhasse por nós, entendeu? Toda a classe de pescadores, ribeirinhos, do Vale do Jequitinhonha, em geral, e ver o que a senhora pode fazer por nós, viu? E agradeço a todos que estão aqui, que estão em busca, em prol, entendeu? Que conseguem os objetivos que vêm aqui. E eu acredito na senhora e no Rogério Corrêa, que vai lutar por nós todos, viu? Agradeço a todos, gente. Eu também agradeço, senhor, a questão de ir a pé. Nós vamos fazer uma discussão específica que eu tive na região, reuni com o Máber, lá no Jequitinhonha, e nós tiramos um plano de várias ações de luta. Já fizemos um deles, que foi uma audiência sobre a questão dos impactos do lítio, estamos agendando uma visita técnica da comissão na região, e a questão de ir a pé, nós faremos uma discussão específica, se não me engano, aqui nessa comissão mesmo, está bem? Então, a gente vai dando sequência nas lutas. A questão dos projetos que eu recebi durante as minhas visitas na região, o acompanhamento, os trabalhos do Máber, nós fizemos os encaminhamentos, porque não são projetos que dependem só de uma parlamentar, ou muitas vezes não podem ser executados via o Poder Legislativo. mas a gente está dando encaminhamento fazendo as cobranças, está bem? Eu agradeço o senhor. É muito sofrimento, não é, gente? É muito sofrimento por muito tempo. Maria Geralda, de Joaína, e depois nós vamos ouvir o Ademir Dinac. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu quero, em primeiro lugar, dizer da alegria de estar aqui hoje participando desse dia de lutas. É mais próximo. Mais perto. Participando desse dia de lutas, eu cumprimento a mesa. Eu sou Maria Geralda de Sousa. Eu estou, há mais de 40 anos, atuando como agente das pastorais sociais. Atualmente, com a Pastoral da Criança, Pastoral da Terra. E sou dos movimentos de luta pela reforma agrária no Vale do Chequitinhonha. Sou da Comissão da Asa de Joaíma. E eu gosto muito de falar, quando eu tenho uma oportunidade, de esclarecer e alertar os companheiros e companheiras. Nós que trabalhamos cuidando de pessoas desnutridas, famílias, crianças, fomos capacitadas para isso. Eu gosto muito de alertar sobre a importância de nós lutarmos para fortalecer a agricultura familiar. Porque nós que conhecemos a medicina preventiva, sabemos que o maior remédio contra as doenças, para prevenir doenças, combater doenças e retardar o avanço das doenças no nosso organismo, são os alimentos orgânicos e as vacinas. Por quê? Porque nós estamos ingerindo muito agrotóxico, porque os alimentos que nós estamos ingerindo não possuem mais as proteínas que o nosso organismo precisa para se defender, para fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, qualquer mosquito, qualquer inseto que nos pica, nós somos atingidos, como têm morrido milhões de pessoas, com a questão do aquecimento global, com a questão das mudanças climáticas, o aparecimento de muitos insetos, como o coronavírus e outros, que têm matado milhões de pessoas. Então, nesse dia de lutas, eu, como uma pessoa lutadora pela reforma agrária, eu quero alertar sobre a importância de nós lutarmos, nos unirmos para fortalecer cada vez mais a agricultura familiar, com a produção de alimentos orgânicos, alimentos saudáveis. E eu vou fazer uma fala aqui, reforma agrária já, pela produção de alimentos orgânicos, e também com a tomada dos territórios quilombolas, que alguns, muitos territórios estão invadidos pelos grileiros, principalmente o território quilombola do Barreirinho, lá de Joaíma, que os moradores não têm um hectare de terra para plantar mais, foram os maiores agricultores de Joaíma. Então, nesse dia de lutas, também eu quero falar aqui que reforma agrária já por alimentos orgânicos saudáveis pela nossa saúde. Reflorestamento já para salvar nosso planeta e aumentar nossas águas. E reparação já para os nossos companheiros e companheiras atingidos pela Samarco, pela MBP, pela Vale. E o meu manifesto é que contra todas as mineradoras que estão destruindo a vida do nosso povo. E, agora, nós temos também mais o lítio, invadindo lá o Vale de Jequichonha, fazendo essa ameaça, mais uma ameaça de destruição do meio ambiente. Então, contra todas as mineradoras, nós precisamos estar unidos, fortalecidos. E eu deixo aqui o meu pedido, o meu apelo para a punição, para essas empresas, que são a nossa organização, para a punição da Vale, da Samarco, da MBP, pelo que fizeram, que continuam aí, porque não foram punidos. Então, minha solidariedade aos companheiros nesse dia de lutas, para que todos sejam indenizados, tenham suas indenizações pelo crime que foi cometido contra eles e que continuam cometendo, porque as mineradoras não são punidas. E salve a Amazônia, somos todos atingidos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Maria Geraldo, agora nós vamos ouvir o Ademir de NAC. Cadê o Ademir? Depois do Ademir, o Wilson de Mariana. Já pode se posicionar também. Gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por nos dar a oportunidade, saúde, e nós estarmos aqui. Porque Deus é o maior. E, então, eu ouvi falar aqui várias vezes sobre a Samarco. A Samarco, que ela fez bastante coisas que, no real, para mim, é ilegal. Ela é um projeto negado, negativo. A Samarco é tudo de errado que está acontecendo nesse projeto. Por quê? Eu conheço um pouco da lei, das coisas, e se a Renova e a Samarco não fez os documentos adequados para o atingido, é porque não quis. O atingido não cometeu nenhum fraude, porque eu acho que ela tem pessoas capacitadas juridicamente para ter feito um documento correto para cada atingido. E, hoje, vem acusando o atingido de ter cometido fraude. O atingido não cometeu nenhum fraude. O atingido, simplesmente, indefeso, sem consciência do que estava acontecendo, como vem recebendo todas as condenações da Samarco, da Renova, porque eles não sabem, talvez, nem se defender. Tudo que vem para assinar, eles assinam, como recebeu o Novel, inadequadamente. Outras propostas que vem, recebe, como recebeu da água. pagado indevidamente. Então, tudo isso é culpa da Renova e da Samarco. Ela nunca preocupou em solucionar e resolver o crime que ela cometeu. E o que eu espero neste país, que eu adoro e confio muito nos nossos presidentes que, até hoje, passaram por aqui e que defendem esse país lá fora, que eu morei em Portugal 11 anos, conheço e sei que é um país respeitado, o Brasil lá fora, é respeitado. Então, eu considero que a justiça brasileira, a partir de agora, faça uma justiça para que os crimes não voltem a acontecer como está acontecendo e que venham a permanecer, porque vai acontecer. O povo diz assim, não as mineradoras, mas, na realidade, nós também precisamos da mineradora, porque o mineral que é arrecadado pela mineradora, ele é necessário no dia a dia, na construção do aço e de tudo. O que precisa é uma legislação perfeita, correta e competente para que fiscalize as mineradoras em questão de barragem, onde ela pode conter o rejeito com segurança, sem causar nenhum dano ao meio ambiente e nem às pessoas. E muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós vamos ouvir agora o Wilson de Mariana, depois já se organiza a Rosa de Povoações, o Espírito Santo. Bom dia a todos vocês, bom dia, deputada Beatriz Siqueira, bom dia a todos atingidos. Eu sou o Wilson de Mariana, estou falando em nome do meu povo de Mariana, meu povo do Distrito, toda a galera que está aqui. Eu queria falar, gente, para vocês o que acontece. Nós, marianenses, nós fomos atingidos em direitos, porque nós éramos de Mariana. Eu mesmo trabalhava numa empreiteira dentro da Samarco quando a barragem estourou. Eu era um mecânico, tive que parar tudo, aquela correria. No outro dia seguinte, você já via aquele campo de guerra, corpos chegando na rede, descendo dentro da Samarco, em vez de pôr num freezer, não, era enrolado num saco preto e ficava na grama, esperando o IML levar para Belo Horizonte. E hoje, nós pagamos a indenizações da Vale e da Samarco, quem paga é nós, marianenses, porque nós estamos pagando um aluguel, hoje, em Mariana, de dois mil a cinco mil reais, ainda trabalhar dentro da empreiteira para ganhar um salário mínimo, para chegar dentro de Mariana e dar mil e quinhentos para o dono da casa, porque se a gente não pagar mil e quinhentos, exaluga para a Samarco a cinco a seis mil reais. Então, nós hoje, marianenses, estão sofrendo. Você vê as feiras as feiras tezanais do nosso distrito, Cachoeira do Brumado, você vê a Águas Crara, meu amigo Aguinaldo, que tinha sua coleta de mel, vendia muito mel e está aqui de prova, perdeu tudo, hoje vive aí, correndo atrás para tentar levantar sua vida e não conseguiu, entrou em depressão. Então, eu falo aqui em nome do meu povo de Mariana e todos atingidos. Nós queremos justiça, nós não vamos ficar calados, nós queremos justiça, Mariana, os nossos políticos, eles tinham que olhar por nós, brigar pela nossa população, brigar pelos distritos para levar informação. Você vê feirante, comerciantes, tudo ficaram parados, vendedor de picolé, pedreiro, você vê mãe de família que trabalhava, ficaram todo mundo desempregado. Então, Mariana e os distritos inteiros de Mariana é atingido. Meu nome é Alicinho, Beatriz Siqueira, é um prazer imenso hoje estar aqui na Assembleia Legislativa falando por esse povo maravilhoso que foi atingido e eu e toda a família. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui, Wilson. Nós vamos ouvir agora a Rosa de Povoações do Espírito Santo e depois da Rosa, obrigado ao senhor, o Ednilson de Cachoeira Escura. Cadê a Rosa? Qual a palavra, Rosa? Bom dia a todos. que era uma salva de palmas para os nossos companheiros de luta. Sou do território 13, de povoação, sou pescadora da Foz, do Rio Doce. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos defensores. O que é preciso para fazer uma assembleia com o juiz a qual tem ouvido os nossos relatos, mas também não tem se comovido? O que é preciso fazer para trazer o desembargador que deu uma canetada e parou o processo que há nove anos os atingidos correm atrás? Eu gostaria também de fazer uma pergunta para aqui, para essa assembleia. O que é preciso para nós trazer os governadores, prefeitos, que estão sentados na mesa da repactuação, mas não sentam dentro do nosso território para nos ouvir? Então, eu quero deixar nessa assembleia esses questionamentos, porque é fácil para nós entrar dentro do ônibus e vir fazer uma luta? É. É fácil para nós entrar dentro do ônibus e ir para a Basília? É. O que não é fácil é conseguir falar com essas pessoas que querem falar em nosso nome. Só que nós, atingidos, temos nomes e nós, atingidos, nós não aceitamos que prefeito, que vereador, que governador, que juiz, deputado, falem nosso nome. E outra pergunta que eu gostaria de deixar para a mesa é como que a assassina faz documento para ser legítimo em defesa do próprio atingido. Como que a assassina vai sentar na cadeira do réu? Ela está sentada na cadeira do juiz. E onde está a justiça do país? Onde está a justiça do nosso país? Fecha a porta para o atingido e abre a porta para o assassino. Quem senta na mesa para falar do nosso direito? Não somos nós. Se chama as mineradoras e os corruptos que estão junto com elas. A luta só vai avançar, companheiros, quando nós entramos na mesa da repactuação e sentamos lá. Por quê? Hoje, olha aqui, dois defessores para nós. Nós entramos na mesa de repactuação, tinha mais de 100 pessoas que nunca nos viram e nunca nos ouviram falando de repactuação. E nós viemos aqui para falar que nós não aceitamos repactuação sem que o atingido senta na mesa. Eu não quero mais lamentar, nós não vamos mais lamentar o que nós lamentamos há nove anos. A casa que destruíram está dentro de nós. E nós temos voz aonde nós fomos. E para nós termos voz, nós precisamos botar o juiz aí, sentado, e nos ouvir. E para nós termos voz, nós temos que sentar na mesa de repactuação, porque muitos sentam, mas não leva a terça parte do nosso lamento que nós trazemos todos os dias na alma. Trazemos na alma e no sangue, porque fomos contaminados e nada vai tirar. E essa repactuação vai ser só para velório, porque nove anos estão morrendo e nós não aceitamos. Então, acho que há tempo de nós mobilizar é tempo do Mab começar. Vamos fazer uma luta em rumo à porta dos juízes. Vamos fazer uma luta em rumo àquele que pode defender e resolver. Porque o nosso lamento aqui, cada vez mais, ainda que vocês nos dão ouvido, não chega onde precisa chegar. Então, a luta na rua, dois milhões de pessoas para essa repactuação. É dois milhões de atingidos. Então, eu convido os atingidos, vamos embora à luta. vamos parar a mesa da repactuação. Não viemos em Belo Horizonte para falar que querem a repactuação, mas para dizer que estamos vivos e, enquanto há vida, há esperança. E a gente continua lutando. Água para a vida! Água para a vida! Água para a vida! Água para a morte! Quero agradecer Quero agradecer à senhora Rosa. E eu quero aproveitar a oportunidade, antes de passar a palavra para o Edilson, compartilhar com vocês que nós convidamos para participar desta audiência também o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde, o Ministério Público Federal e o Ministério da Igualdade Racial, conforme e a Advocacia Geral da União e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Todos esses convidados que eram importantes na avaliação do movimento dos atingidos por barragem. Vocês perceberam que, às vezes, não é possível vir presencialmente, mas é possível participar virtualmente, que é o caso da secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, que continua conosco aqui acompanhando a audiência. Então, eu quero fazer esse registro porque eu acho que todos esses órgãos, ministérios, também deveriam ter feito presença nessa audiência, porque todos sabem que a função da audiência é a escuta das pessoas, ainda mais quando é uma audiência promovida, proposta por mim. que todos já conhecem a minha metodologia, que é uma metodologia de escuta. O objetivo da audiência é esse, para falar, eu tenho o microfone lá do plenário, das reuniões, que é o momento em que os deputados são exclusivos para que os deputados falem. Então, nós convidamos muita gente para fazer essa escuta. Então, quero reforçar o agradecimento da Defensoria Pública estar presente aqui conosco nessa escuta desde as 10 horas da manhã. Mas a gente convidou todo mundo, porque é muito importante que eles compreendam que eles não substituem, ninguém substitui vocês. bem? Então, eu já tenho esse entendimento há bastante tempo e eu mesmo me... eu me oriento o tempo inteiro para compreender que a importância de que as pessoas tenham o direito legítimo de falar da vida delas. e eu não falo por atingidos, porque não é esse o meu lugar, a representatividade não substitui vocês. Então, só queria reforçar, porque a dona Rosa trouxe essa questão que eu acho que é uma das maiores violências que vocês vivem. É muita gente que diz que fala por vocês, sem nunca ter pisado no território, sem nunca ter sujado o tênis de lama. É muito... Eu acho essa uma das maiores violências. Aqui, a Assembleia, que não participa dessa mesa de repactuação, que não tem acesso a essas negociações, a Assembleia fez a sua parte, criou uma comissão extraordinária, que é uma comissão temporária, para acompanhar essas discussões. A comissão foi em vários territórios, a comissão realizou várias audiências, escutas diferentes, prefeituras, assessorias técnicas, atingidos. Nós fizemos uma audiência aqui para contribuir, o MAB fez uma audiência que lotou, lotou, não coube, lotou, lá fora estava completamente tomado de atingir. Então, foi uma forma que nós compreendemos. Tem um relatório a partir dessa escuta de vocês, que já está finalizado e aprovado, enquanto Assembleia Legislativa, como forma da Assembleia, contribuir nesse processo, mesmo não participando dessa mesa de repactuação. e aí eu vou dar meu último palpite, prometo. Tem formas de promover participação. Mesmo que a explicação sempre, que as mineradoras, as empresas não aceitam participação, etc., que é uma das justificativas, isso não invalida a constituição de um processo participativo e representativo de toda essa discussão. Porque eu acho também muito violento vocês saberem das informações. Está acabando, está quase assinando, está caminhando, o valor é tal, muitas vezes pela imprensa. Vocês não têm um acesso direto às informações. Eu acho isso também extremamente violento. Então, eu queria só deixar esse posicionamento, porque nós fazemos aqui essa luta há bastante tempo. Pelo tempo que eu estou como deputada estadual, na verdade, que são seis anos, é uma luta central nossa. E acho que são muitas violências que vocês vivem. É muito difícil. Vamos ouvir o Ednilson, não é, Ednilson? Que é lá de Cachoeira Escura. E aproveito, Ednilson, ao falar de Cachoeira Escura, para também compartilhar com vocês que eu tenho um esforço, não faço tanto quanto eu gostaria, mas eu também tenho um esforço de visitar os territórios. Então, vários territórios que estão aqui, eu já estive presencialmente, em atividades do MAB, em assembleias. Cachoeira Escura é um exemplo. Já estive mais de uma vez lá, fazendo essa escuta. Resplendor, que foi uma das primeiras falas, também estive. E estou anotando aqui lugares que eu não estive, que eu acho que é a minha obrigação estar combinando com o MAB. Porque, quando a gente está no território, a gente também entende melhor o sofrimento, as violações, as lutas, e acho que é a minha obrigação estar nos territórios também. Vamos lá, Ednilson. Falei demais, agora é o senhor com a palavra. E depois nós vamos ouvir a Iliane, lá da Ilha do Rio Doce. Um bom dia a todos, companheiros de luta. E essa bancada especial que, desde já, nos trouxe um respaldo maneiro, de como? De saber que nós temos alguém que nos ouve, tem alguém que dá atenção na gente. A palavra da senhora, doutora, é muito interessante para nós, porque sabemos nós que as instituições formadas é para que nos atendam, que nos sirvam. Dê a oportunidade de nós elevarmos o nosso sentimento, o nosso clamor até eles, mas se fazem covarde muitas das vezes. A gente faz esse pedido, não é só da esfera alta canção, não. No município também, nós temos feito esses convites para as instituições governamentais, eles também, muitas das vezes, nos negligenciam, não comparecem nos convites que a gente tem feito a eles. Então, a gente entende isso aqui e só fica constrangido, fica chateado. Aquele que tem condições de nos ouvir e dar para a gente uma resposta, ou mesmo uma colocação, eles se acovardam conosco. Isso aí a gente não pode generalizar, não, que não são todos da casa, não. Temos muitos companheiros lá dentro, que têm dado atenção devida a esse trabalho aqui. Mas, hoje, como um dia internacional da Amazonas, viemos aqui também para não esquecer de maneira alguma de lembrar. Temos a repactuação, um fato picante, um fato que está incomodando todos, que é uma extensão de Mariana até Espírito Santo, quantas e quantas pessoas. mas, se nós vermos pelos outros lados, nós estamos vendo também na mídia como está a Amazonas. Calamidade total. Antigamente, nós vendo dentro da história, o povo de lá vinha e nos explorava e ia embora com nossas riquezas. Hoje, os nossos compatriotas mesmo estão fazendo o que muitos faziam antigamente. Não que os gringos não façam, não que eles não façam, que cada dia que passam interessam mais por aquilo que é nosso, pela nossa biodiversidade da Amazonas, pela nossa fauna, nossa flora, o minério, o imposto, tudo que nós temos, o pessoal cresce o olho. E não é de hoje, isso aí é desde os primórdios que nós vemos dentro da história geral. Mas, o que fazemos? Igual estamos aqui hoje. Eu tiro o chapéu para esse contingente, esse pessoal, cada um deixou a sua casa, a sua responsabilidade para estar lutando por uma causa nobre, para participar do feito que vai entrar na história. Hoje, nós temos conhecimento do que aconteceu no passado e um futuro próximo, vamos saber do que hoje, dia 5, nós participamos de uma luta tremenda. E que essa vai ficar cavada no coração de cada um, que todos que tiveram a oportunidade de expressar seu sentimento, da sua amarga, do seu desabafo, está aqui para poder falar. Então, nós amamos a Amazônia, nós amamos o nosso Brasil, nós nos solidarizamos com a Amazonas, que está lá passando por calamidade, e nós pedimos que nossos olhos vão ter eles e que aqueles que têm condições, olhe, a irmã falou de grileiro aqui no Norte de Minas, mas lá já, isso aí já é balela, coisa do cotidiano. Então, nós devemos impedir, primeiramente, até a Deus, é um milagre pedir que o senhor opere, que só ele tem o poder em primeira mão. E as instituições, o Exército, a Polícia Federal, os órgãos do meio ambiente que preservam por lá, eles também deveriam entrar. Eu quero deixar agora o meu lamento, juntamente a todos, com o nosso povo lá no Rio Grande do Sul. Estivemos lá, no passado próximo, numa campanha da Cozinha Solidária, Poxa, foi formidável estar junto com os companheiros, sentindo junto com eles que eles passaram, viemos embora, deu uma certa reparação, mas hoje, com essa chuva que tiveram, novamente, a enchente veio assolar o nosso povo. Vamos pedir por eles, vamos olhar para eles e nos fazer usar de empatia, porque acontece com eles lá, serve com nós aqui também. o meu dizer a respeito do Rio Grande do Sul. E voltando à repactuação, que é o fato nosso. Nós, de toda o Vale do Rio Doce, sofremos com isso. Não tem como falar que todos já falaram a respeito dos acontecimentos, mas cada localidade tem a sua especialidade. Nós, não diferente dos demais, estamos lutando com o meio de estar removendo a nossa água, que nós estamos bebendo água com a bomba dentro do Rio, já foi falado aqui e em outros municípios também. A nossa prefeitura, os nossos munícipes, os nossos governantes da cidade não querem fazer nada e não fazem nada por nós. Nós precisamos, já levamos aí os projetos, mostramos aqui a viabilidade, com a ajuda do MAB e da AEDAS também, que trincou com nós de uma maneira excepcional, mostrando para a gente o caminho. E, muitas das vezes, a gente, sem um conhecimento técnico, luta, vai, vai, mas vai na área. Quando se aparece uma equipe igual a eles, que vem trazer para nós a dinâmica e técnica, fica mais fácil de envolver e mostra para nós realmente onde é o buraco. E nós temos que, cada vez, nos conscientizar isso e agradecer, cada dia, por essas, até isso, que estão com nós dando para nós essa soma, que, sem eles, seria mais difícil para nós. Talvez fôssemos a seguir, mas a dificuldade seria maior, porque nós não temos esse conhecimento técnico igual eles têm de estar levando nós, promovendo esses encontros, igual hoje nós estamos aqui fazendo esse certame, que vai ficar marcado na história. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos e quero desejar a todos tirar o chapéu, erguer o braço e vamos à luta. Falou, gente? Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir Eliane, da Ilha do Rio Doce, depois Eliane e o Rogério, de Povoações no Espírito Santo. Boa tarde a todos, todos presentes na mesa, a todos atingidos e atingidas que aqui se encontram. Não é fácil, não é? Participar de uma assembleia como essa e não se emocionar, não é fácil. E não é fácil porque nós, os atingidos, nós temos na pele a dor, nós temos na pele as marcas, os pescadores, as lavadeiras, os agricultores, cada um de nós sentimos na pele. Como aqui foi falado das crianças morrendo com câncer no cérebro, das águas contaminadas, do peixe que foi embora, do descaso das autoridades. Que país é esse, queridos? A pergunta que não cala, que país é esse? Porque quando eu olho, eu sou atingida, mas quando eu olho no olhar de cada atingido, que eu vejo a lágrima, que eu vejo a dor, que eu vejo o desespero, como a vida do pescador de Jacinto, a depressão tomando conta. Queridos, que país é esse? Quando nós olhamos para essa mesa, compostas por autoridades, gente, que país é esse? Cadê a justiça dessa nação? Ainda está dormindo? São nove anos, são nove anos, nove anos de dor, nove anos de desespero. A minha comunidade não é diferente da comunidade que foi falada aqui. Eu sou pertencente à ilha do Rio Doce, município de Caratinga, um lugar... e eu sempre me falo, me recordo de uma das falas do Tiago, quando ele foi lá pela primeira vez. O Tiago disse que, das cidades que ele entrou, dos municípios que ele participou, ele se solidarizou com a nossa verdade, com a nossa situação, porque a ilha não tem água tratada, a ilha não tem saneamento básico até hoje. Até hoje, nós somos vitimizados, nós somos sofridos por causa do descaso das autoridades. Ninguém olha. As crianças são crianças que ficam lá brincando para a rua fora, e aí vem a lama da enchente que antigamente trazia os benefícios, porque a água era boa. Agora, quando a água vem, ela dissemina a morte por onde passa? Se vocês visitarem a nossa comunidade, vocês vão ver que a agricultura, que era um fator extraordinário, porque a população, praticamente toda da ilha do Rio Doce, vendia verduras aqui na Feira de Patinha. E quando a fala daquela irmã que está ali na frente, disse assim, se a roça não planta, se o campo não planta, a cidade não janta. A ilha era assim. A ilha levava frutas, reconhecida pelos seus cocos, pelas suas laranjas, reconhecida pela sua riqueza, riqueza na agricultura, riqueza na pesca. hoje está morta. 1% da população foi idenizada. As mulheres não foram reconhecidas. Os direitos não foram dados de forma correta. E aí a gente quer saber aonde está a justiça. E até quando a gente vai continuar com essa sentença? Essa sentença de descaso, de desprezo. Até onde nós vamos continuar? Porque está aí acontecendo, como tem sido falado aqui, nessa mesa, como tem sido falado aqui, nessa Assembleia, uma repatuação sem a participação daquele que tem as marcas na pele. E isso não é justiça. Isso não é justiça. Nós queremos justiça. A voz que todo atingido ecoa é clamor por justiça. É tudo que nós reivindicamos. É tudo que nós queremos. Apenas isso. A gente não está querendo nada. A gente só quer justiça. A gente quer voltar a ter comida na mesa. A gente quer voltar a ter saúde. A gente quer voltar a ter lazer. Porque na nossa comunidade, a gente não tem nenhuma praça para a criança brincar. Aonde eles brincavam? No Rio. Nas praias do Rio. Lá meus filhos aprenderam a nadar. E hoje? Não tem nada. Nada. Então, a pergunta que não cala. Até onde a gente vai? Quantos atingidos ainda têm que morrer? Quantas pessoas ainda têm que morrer de câncer, morrer de depressão? Como a menina aqui, da moça que disse. Uma menina com depressão, se cortando, se mutilando. E, sabe, o caso dela não é único. Porque na minha região, isso também tem muito. Então, até onde, queridos? Que Deus tenha misericórdia em nós, queridos. Tiago vai dizer, eu quero encerrar minha fala, mas Tiago vai dizer que é aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Os juízes que estão com o poder nas mãos, os desembargadores que estão com o poder nas mãos, eles estão pecando contra a população. Estão pecando. E, se não acertarem as contas, é que um dia eles não vão fugir da ira de Deus, não. Estão nos maltratando, estão nos humilhando, estão nos levando à morte. Porque, como a moça disse aqui, e é uma fala nossa, cotidiana, nós estamos morrendo todo dia. Todo dia. Sem comida na mesa, sem reconhecimento. Porque a indenização, queridos, ela vai ressarcir um pouco do que foi destruído, mas ela não repara. Ela não repara a tua dor na tua perda, ela não repara a morte que aconteceu, não. Sabe? E isso é um fato que nós carregamos. Então, é muito triste para nós. É muito triste. Estar aqui é uma alegria, mas o motivo que nos traz aqui é doloroso, é penoso. Porque a situação que nós ainda estamos vivenciando, ela já era para ter sido resolvida há muito tempo. Eu quero justificar aqui a doutora Alexandra de Fátima Samora. Nós nos lembramos dela, como moradora da Ilha do Rio Doce. Uma pessoa que... Uma advogada que se levantou para nos ajudar, que tem sido diferença, e não está aqui hoje, devido às suas responsabilidades com os seus afazeres. Estava em audiência. Mas que Deus possa abençoar, não somente a ela, mas a cada pessoa que tem olhado para nós atingidos com um olhar de empatia. Deus abençoe essa mesa. Deus te abençoe, deputada. Sabe? O Senhor te levantou. Sabe? E eu fico imaginando, sabe o que é? É depois de uma audiência como essa, como é que se deita numa cama? Como é que se põe o travesseiro? Mas, infelizmente, queridos, consciência é para quem tem. E tem muita gente que não tem. É essa que é a grande verdade. Eu agradeço a minha fala. Eu sou a Eliana Gomes, lá da Ilha do Rio Doce. Um abraço a todos. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Rogério, de Povoações, depois o Jandir, de Periquito. Bom, meu nome é Rogério, de Povoação, na Foz do Rio Doce. Só completar a pergunta da menina, que ela perguntou, que país é esse? Eu acho que eu tenho a resposta. Um país violador dos direitos essenciais das pessoas. Direitos ambientais, econômicos, sociais, entendeu? Por exemplo, só para vocês entenderem, nessa questão, que eu sempre coloco, o porquê de estar proibido a pesca no mar e no Rio Doce não está proibido. Essa é uma prova concreta de violação, porque isso aí viola o princípio da prevenção e da precaução. Os juristas sabem disso. Eu gostaria de falar isso era para os juristas que estão lá em Brasília. Eles é que tinham que ouvir isso, entendeu? Porque quem está nos rezando não são as empresas, é o próprio Estado brasileiro que é conivente com a situação das empresas. Entendeu? E isso não é da agora. E a gente vem para a reunião, fala, fala. Os caras, às vezes, ainda olham para a gente com cara de deboche. Entendeu? Aí, então, se nós temos que... Vamos, então, isso aí. Vamos lá para o que seja para o TRF7, porque eu provo, sei lá qual for, as provas, por exemplo, do... Essa repactuação, entendeu? Ela é feita, elaborada, o documento é elaborado com base no TAC Governança, entendeu? Que nada mais é do que o T-TAC, que é o documento impugnado por essa ação civil pública, certo? Que deveria ser o balizador da repactuação, certo? No entanto, ela foi simplesmente abafada. Pouquíssimos são os atingidos que têm noção, entendeu? dessa ação civil pública, que é o principal documento dessa repactuação, entendeu? Eu espero que eu... As instituições de justiça brasileira, o Estado brasileiro, tenha, pelo menos, a hombridade, a vergonha, entendeu? De não assinar essa repactuação dessa forma covarde com o que eles estão fazendo com as pessoas. Era isso que eu tinha... Faça um recado para ele lá em Brasília para mim, fazendo um favor, beleza? E se desembargador, juiz, promotor, procurador, quiserem debater sobre o tema, nós, na impovoação, nós sempre deixamos bem claro, nós somos contra a repactuação, entendeu? Por essa série de irregularidades. E se eles quiserem debater com nós, nós temos todos os documentos desse processo para debater com eles. muito obrigado. Eu que agradeço, senhor. Nós vamos ouvir o Jandir, de Periquito, e depois a Geisa, de Linhares. Gente, nós já estamos caminhando para o final. Eu sei que nós estamos um pouquinho além do nosso prazo, mas nós já estamos finalizando, tá? São as nossas últimas inscrições. Oi, gente. Boa tarde a todos. E quero estar agradecendo a mesa desse momento mais uma vez, mais a nossa luta, todos os companheiros, mais essa luta nossa. E eu tenho hora que eu fico pensando, que dia que nós vamos resolver o nosso problema? Que dia que nós vamos entender que o nosso povo está sofrendo e está morrendo aos poucos? Nós estivemos em Brasília há poucos dias, muitos companheiros, alguns estão aqui presentes, que estavam lá. Estava o governo de Minas, o governo de Espírito Santo, com o desembarcador reunido, não para decidir o que atendeu o nosso povo, para resolver o problema dessa situação. E o companheiro estava lá também. Eu fico pensando, tem hora, é o seguinte, nosso deputado, será que algum dia, será que esse povo não vai mudar a mente, não? Será que esse povo não vai, que está morrendo um pouquinho, não vai resolver, a resolver acabar também com o nosso país, que está matando mais um pouquinho? Será que não? Eu começo a pensar isso. Porque vai indo, estamos vendo, lá está lá, desembarcador, também estão lá, todos nós, e os governos, o governo de Minas vai lá e de sede para o nosso povo. Eles vão lá, está decidido. Será possível que não vai chegar o momento que esse povo resolve mudar a mente, não? Eu estou preocupando com isso, estou preocupando, porque nove anos, vocês estão prestando atenção? Cada o camor do povo, cada momento, cada pessoa que está aí morrendo, sofrendo, e eles não. Eles estão lá pensando, dinheiro, mais dinheiro, situação para o cofre deles, o governo de Minas quer saber, ainda vem, o governo de Minas acha que o povo é bobo, sentar, fazer reunião para poder colocar o dinheiro para passar para as prefeituras para pagar os atingidos que não pagam nunca. Eles não têm, eles têm projeto, eles têm planejamento para isso. O governo de Minas fez planejamento para pagar os atingidos? Vocês têm conhecimento disso? Não têm. Prefeitura? Pelos menos, eles muitos menos. E nós temos, quando vai, aquelas pessoas que vão estar lá, olhando, mostrando os atingidos do sofrimento, aí sim, igual nós temos, quantos defensores que têm ido lá, têm saído, não estão ficando na nossa base. E hoje eu vejo, hoje nós temos TEC que estão na nossa base, mostrando para a nossa comunidade, para aquela pessoa que não tem entendimento, para aquela pessoa que não conhece, a situação, prejuízo que estão tomando, daqui uns dias vão tirar todos os TEC. Não vai deixar, não, sabe por quê? Porque eles não gostam que estão incentivando o nosso povo, não. É a mesma coisa da leitura. Antigamente, eles não gostavam que o povo aprendesse a ler, você sabe por quê? Porque eles chegavam e queriam que eles ouvissem, sonhassem, sabiam, hoje não. Nós tivemos o prazer hoje de nós ter acrescentado de quase todo mundo estudar, passou a entender, mas antigamente eles não queriam isso, não. Eles não queriam que o nosso povo aprendesse a ler, não. Ficar sempre aquela pessoa ignorante. e aí nós temos hoje o TEC que está lá mostrando para nós, cobramos, foi cobrando o MABA através de nós, cobrando o que tinha hoje, tem, mostra para todo mundo o nosso prejuízo, o que nós tomamos e nós não temos mais. Falo na minha cidade, estou falando pela bacia do Rio Doce toda. Nós temos hoje o pessoal que fica na BR, que tem lá os artesanatos vendendo lá, que nós falamos barraqueiro, mas não é que é barraqueiro, é nome, é opelido, é pessoas honestas que tomam lá, você está entendendo? Companheiro, eu estou te dizendo isso e é ver, porque quando eu estive em uma reunião eles falavam assim, mas barraqueiro que já é barraqueiro, não, o nosso povo não é barraqueiro, é o apelido que tomam lá, é sobreviver 42 famílias que tomam lá e que hoje já não tem mais jeito, porque ao que vinha e mais outra deputada, que parece que eu estou saindo um pouquinho da discussão, eu estou vendo, se você descer pela Bacia do Rio Doce, olha o tanto de gente que estamos construindo as casas, plantando na margem, na BR, e daqui uns dias vão lá derrubando todo mundo, porque não tem mais o recurso, mais nas ilhas, na Bacia do Rio Doce, onde é que tirava lá, e hoje já estão plantando lá para sobreviver, e aí vocês vão ver o que vai acontecer daqui uns dias, mais dificuldade, mais a situação mais difícil, nós vamos ver gente sofrendo mais. É isso que eu quero estar dizendo para vocês, e eu peço mesmo que a solução tenha, mas só que nós temos que começar a ver o seguinte, temos que mesmo, foi falado várias vezes, se os nossos governos e os juízos não mudarem, não resolver a ouvir, atender os pobres, se for ouvir só os grandes, nós vamos ficar nessa até chegar a um ponto que vai chegar numa situação muito horrível. É isso que eu queria dizer, e tomem aí junto, gente. Obrigada. Entendi. Nós vamos ouvir agora a Geisa de Linhares, e a nossa última inscrição na sequência é a Renata. Olá, companheirada. Eu sei que ninguém almoçou ainda, mas já é tarde, então, boa tarde para todo mundo aqui. Nós viemos aqui mais uma vez para dizer o nosso ponto de vista sobre toda essa questão que vem acontecendo. Todas essas falas que foram trazidas até aqui representam cada atingido, cada atingida, e eu me sinto contemplada com cada fala. E aí eu venho aqui para reafirmar tudo o que foi dito, considerando cada palavra e cada sentimento expressado nessas palavras trazidas por esses companheiros e companheiras. já é quase uma década de lamentos, de dores, de tristeza, de doenças, gente morrendo, e a gente sabe que aumentou muito o número de câncer, como muitos companheiros já disseram, e que ninguém faz nada, ninguém fala nada sobre isso, não é apresentado diretamente um estudo para a população atingida, para saber o que cada um tem, preferem dizer que é psorias e que é algum problema causado por estresse, pelas questões, é pós-pandemia, então vão jogando um monte de coisas e vão tirando a culpa das criminosas, das empresas que cometeram esse crime. E é muito triste tudo isso, porque nós temos a lei 14.755, que institui o direito dos atingidos e atingidas por barragem. E nós estamos aqui dizendo que nós não estamos participando da mesa de repactuação. Isso é muito triste e indignante, a gente fica muito indignado. Como assim? Já existe uma lei que garante um colegiado tripartite, onde deveria ter a participação do atingido e da atingida, juntamente com as instituições de justiça e as criminosas. E nós sabemos que isso não está sendo cumprido. Então, como assim? E aí eu não quero ser repetitiva, mas é importante frisar o que a companheira, uma das companheiras disse antes. Nós temos um acordo sendo discutido, porém, os atingidos as principais vítimas não estão lá presentes, mas eles estão ouvindo as assassinas, as criminosas. Então, é muito contraditório tudo isso. E nós não aceitamos, nós precisamos reafirmar isso todas as vezes, nós não aceitamos esse descumprimento da lei, onde o atingido fica de fora da mesa de negociação, de repactuação, que discute sobre ele mesmo, sobre ela mesma. Então, eu sei que está todo mundo cansado de ouvir isso, mas é importante a gente estar sempre reafirmando, pessoal. Então, que seja cumprida a lei, que seja ouvida a voz do povo que está desde lá de trás gritando, clamando por socorro, trazendo seus lamentos, suas dores, e que, infelizmente, não estão sendo ouvidos. do rio ao mar. Do rio ao mar. Do rio ao mar. Muito obrigada. Nossa última inscrita é a Renata. É a Renata. Está aqui, não? Deixe eu registrar a presença do mandato do deputado federal Rogério Corrêa, que está conosco durante o mandato, está conosco durante toda a audiência. registrar também que já esteve conosco a assessoria do mandato do deputado Leleco Pimentel também conosco. Eu vou voltar para a mesa, então, para a gente ouvir as considerações da defensoria pública. Nós estamos com... Aqui, sim. Nós estamos com os nossos dois defensores aqui. Então, passo a palavra ao Antônio Lopes para as suas considerações. Doutora, eu peço a palavra rapidinho só para eu entregar um documento, gente, que me chegou logo depois da fala. Esse documento é uma carta de protesto dos territórios tradicionais. É uma carta de protesto dos territórios tradicionais que não estão inclusos em todas essas ações da Fundação Renova e que no qual foram atingidos, que são quilombos e ribeirinhos. Muito obrigada. A foto é uma fotinha aqui, mas depois só recebeu a foto. É verdade. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Então, agora, a gente passa a palavra para o nosso defensor público, Antônio Lopes. Bom dia. Boa tarde a todos. Boa tarde. É. Já avançamos. O que eu gostaria de dizer hoje é todas as falas de vocês são sempre muito comoventes e são sempre ouvidas por nós. Eu digo, pelo menos pessoalmente por mim, eu, defensor Antônio, eu sempre estou muito atento. às vezes, às vezes, a gente fica, escuta, percebe, vê o drama. O drama de vocês, ele é sentido, eu sei. É difícil dizer, é difícil, às vezes, não se sentir ouvido, é difícil estar no território, lá, na ponta, sem ver nenhuma presença de Estado, sem ver nenhuma presença de reparação. Conforme foi dito, a gente pensa sempre o que pode ser feito. reparar é uma coisa muito difícil, é uma palavra muito forte. Ninguém vai apagar a dor que se sentiu, ninguém vai apagar o drama que se viveu, ninguém vai resolver a insegurança que se passou no passado. Só que uma coisa também eu quero deixar certo para vocês, a Defensoria Pública não é a instituição mais forte, embora ela sempre trabalhe com a força do povo. Talvez, assim, seja a instituição mais forte de todo mundo. A gente sempre faz questão dentro do possível de estar presente, de conversar, de ouvir, às vezes, até quando a gente só ouve crítica. E é importante mesmo, vocês têm que ter a liberdade sempre de dizer o que se pensa, de dizer o que precisa e de dizer o que se quer. O que a gente está querendo é que todo mundo tenha voz, que tenha vez e que possa se sentir tão brasileiro quanto qualquer outro. A gente quer sempre cidadãos de primeira classe, sempre cidadãos iguais, com vez e voz. Sobre a repactuação, o que eu posso dizer para vocês, tentando sempre manter o respeito ao que acontece e às ordens do Poder Judiciário, é o seguinte. Dentro do possível, estamos tentando levar sempre as pretensões de vocês, sempre discutir, brigar, lutar, combater, tentando trazer o melhor resultado. Impossível que a gente traga, alguma coisa que atenda individualmente a cada um. Tem gente que gosta de azul, tem gente que prefere o amarelo, tem gente que prefere o verde. Então, cada um é diferente. Mas, dentro do possível, todas as pretensões estão sendo ouvidas, estão sendo encaminhadas. A união, com todos os seus ministérios, está fazendo uma defesa ferrenha de todo mundo, está levando a voz de todo mundo na repactuação, está trazendo o respeito dos povos tradicionais, das profissões artesanais, de todos os pontos possíveis, estão sendo discutidos, estão sendo trabalhados. O governo de Minas, o governo do Espírito Santo, eu vejo muita gente boa trabalhando muito para tentar atender. Então, precisava passar isso para vocês, agradecer imensamente tudo o que foi dito, tudo o que foi falado e falo, pelo menos eu, pessoalmente, sempre ouço, sempre me compadeço e sempre tento alinhar o meu trabalho defendendo tudo de vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer a importância da defensoria pública, porque a nossa expectativa com essa audiência, gente, não era outra, senão a escuta de vocês. Eu não sei quantas audiências eu já fiz com vocês, juntos, MAB, com o mesmo assunto, eu já perdi a conta, mas não importa. O que importa é que, quando a Assembleia Legislativa realiza uma audiência, é para ouvir as pessoas. Por mais que eu tenha empatia, quem sabe da dor é quem está no dia a dia, quem sabe do que era antes, do crime, e de tudo o que está acontecendo nesses nove anos, é quem está lá. o que eu posso fazer, entre outras questões, é esse processo de uma escuta direta. E vou dizer para vocês que esse, talvez, tenha sido institucionalmente, essas audiências, institucionalmente, foram os únicos espaços de escuta dos atingidos. Estou falando institucionalmente. não vi nenhuma outra instituição fazer nenhum processo de escuta com a participação direta das pessoas, como o que a Assembleia Legislativa faz, e, através do nosso mandato, em articulação com o MAB. Então, a audiência é isso. Eu sei que é doloroso, muitas vezes, quando eu vivo uma violência, e, essa semana, eu tive que fazer um depoimento no fórum aqui em Belo Horizonte. É uma violência. eu ter que rememorar toda a violência que eu vivi. Então, é doloroso demais. Então, eu sei o quanto é doloroso falar da violência que vocês vivem, da violência à saúde, da violência ao direito à informação, a violência do direito à água, a violência da vida, da vida com dignidade, que é o que você sofre. Mas a gente tem que falar. A gente tem que falar pelo tempo que for necessário. Então, quantas audiências forem necessárias para a denúncia, para a cobrança, para chamar todas essas instituições, quantas vezes nós tivermos que chamar, nosso mandato está aí a serviço das pessoas atingidas pelos crimes das mineradoras. Sarmarco, Vale e BHP. Lembrar o nome das assassinas é sempre necessário, porque é uma memória em respeito a todos que vivem todas essas violações há tanto tempo. Eu vou rapidamente só dizer dos encaminhamentos que já foram feitos ao longo dessa audiência. E eu antes cometi uma indelicadeza, porque a gente está com dois defensores na mesa, eu só dei a palavra a um, e eu vou resolver essa indelicadeza passando a palavra ao nosso, outro defensor público que está aqui, Braulio, sem antes pedir desculpa por eu ter ido direto aqui para os encaminhamentos. Qual a palavra? De jeito nenhum, deputado. Eu só agradeço a deputada pela organização da audiência pública e parabenizo, porque, de fato, é um momento importantíssimo de escuta. Parabenizo ao movimento de atingidos e atingidas por barragens, pela organização e pela luta, pela organização das pessoas atingidas, pela reunir a força das pessoas atingidas, porque, na verdade, é isso, o movimento são as pessoas e estejam elas integradas a uma organização ou não, o importante é o ativo das pessoas, mas até peço desculpas, deputado, porque é isso, a gente escuta, e ouvimos todos os pleitos, os pedidos, as reclamações, as falas sobre a realidade do território, e é difícil também não poder desaguar um pouco isso, ainda que a gente não tenha resposta para tudo. Mas, como o Antônio colocou, primeiro dizer que o nosso dever, como defensoria pública, é estar aqui, é ouvir as pessoas atingidas e atingidas do que tem a dizer sobre cada um do seu território. A gente precisa sempre ressaltar que a gente tem consciência da insuficiência da reparação, não só, como o Antônio colocou, essa palavra é muito difícil, mas nós nos integramos à luta por uma reparação mais justa, mas sempre sabendo da insuficiência dessa reparação, de como o grau das medidas tomadas até aqui são insuficientes, e nisso nos colocamos ao lado, e buscando por mais, pedindo mais, seja no processo, seja, enfim, em todas as instâncias em que buscamos a reparação. E aí, aqui, no primeiro, manifestar o nosso respeito e admiração pela luta das pessoas atingidas, porque a gente sabe que, mesmo quando a gente consegue alguma coisa, seja no processo, seja nas negociações, e isso é fruto de muito do trabalho e da força de vocês, da luta de vocês, porque, se não houvesse essa pressão, se não houvesse essa luta, ficaria confortável para todo mundo. Então, com certeza, como muitos colocaram aqui, não é confortável para vocês trazer toda essa dor, todo esse sofrimento que vocês passaram e pelo que vocês passam, e aí manifesto o nosso respeito e a nossa admiração pela luta de vocês, porque as conquistas são muito fruto dessa pressão e dessa luta que vocês fazem. Como eu coloquei, a reparação é insuficiente, mas eu queria só manifestar alguns dos pequenos pontos que a gente tem trabalhado ao longo desse processo de reparação, até como uma devolução, uma devolutiva a vocês do que vem acontecendo. E muito disso vocês sabem. Há os acordos que foram feitos logo após a reparação, e esses acordos não foram devidamente cumpridos, e, por isso, boa parte desses acordos estão judicializados. E aí a gente vem atuando nessa judicialização. A gente conseguiu recentemente uma vitória importante, que foi o reconhecimento do poder decisório do CIF, e isso foi muito importante, inclusive porque as pessoas atingidas se fazem presente no CIF, e o CIF é justamente a estrutura administrativa para tomar as decisões e determinar que a Renovo faça. E, antes, o CIF não era tratado como poder decisório, então ficava esse diz que me diz. Então, isso foi uma vitória importante no processo de reparação. Houve também recentemente a condenação por danos coletivos, que foi uma conquista importante. Obviamente que todas essas decisões são objeto de recurso, ainda não transitou em julgado, mas houve, pelo menos na primeira instância, a condenação por danos coletivos. Recentemente, em julho, nós conseguimos também, isso foi alvo de algumas das falas, saiu a decisão do juiz na ação de publicidade, e a Renova foi... a medida liminária foi confirmada, no sentido da interrupção das campanhas publicitárias que foram objeto da ação, e a Renova também foi condenada em danos morais e materiais, e, inclusive, foi determinada a contra-propaganda das medidas que lá foram colocadas. Essa decisão também está sujeita a recurso, enfim, é o processo, a gente luta no processo, o processo também é demorado, a reparação é demorada, e a nossa luta judicial também está sujeita a essas várias fases do processo, mas acho importante relatar isso para vocês como uma devolutiva, porque isso também foi algo que foi judicializado, e houve a publicação dessa sentença positiva, a nosso ver. Estava falando aqui também de que, dentro do processo, a gente está tendo as audiências sobre os sistemas de tratamento de água para consumo humano. Na nossa perspectiva, foi positivo que foram trazidas as prefeituras para esse processo, que houve a divisão dos processos em cada uma das localidades. Então, a gente vem colocando, tentando estabelecer para a Renova obrigações de tratamento para levar água potável para a população atingida, ouvindo o que cada um dos municípios, que são os operadores dos sistemas, têm a dizer, com a presença da auditoria, e também nos preocupando em relação ao acompanhamento da qualidade da água que sai tratada desses sistemas para que seja acompanhada não só pela empresa, que é obrigada a fazer o sistema, mas também por uma auditoria e que também tem acompanhamento público. Recentemente, também, é fruto de... A gente escuta sempre, e sabemos, e as instituições de justiça já se manifestaram a respeito disso, de como o processo foi desigual e injusto com relação às mulheres no território, que houve muita desigualdade, muita injustiça de gênero no atendimento às mulheres no território. Recentemente, ingressamos com uma ação civil pública relativa ao tratamento das mulheres no território e obtivemos uma liminar favorável nessa ação. Claro, novamente, uma ação civil pública vai ter todo o seu trâmite, leva tempo, mas foi um pleito que surgiu no território das pessoas atingidas. A gente recebeu os acréscimos, os relatos, não só das pessoas atingidas, mas também das assessorias técnicas. Utilizamos também o material que tinha sido feito pelos expertos, pelos peritos, que já trabalharam no processo, e isso também foi algo que foi levado ao judiciário. Enfim, eu não vou me estender, a gente já teve aqui um longo período da audiência, mas é só, ao final, dizer que, de fato, não conseguimos isso. E também tivemos, recentemente, um momento muito importante de participação das pessoas atingidas, que foi o encontro da bacia para a eleição dos membros de cada um dos territórios, para o CIF. Foi um momento muito importante de participação pública, que foi, sem dúvida nenhuma, liderado, tocado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais, instituições parceiras com as quais contamos, mas também apoiamos, aderimos a esse encontro, estivemos presente. É um momento muito importante de participação popular, de escuta e de viabilização dos lugares para que as pessoas atingidas participem do processo de reparação. Então, é só reiterar que sabemos das insuficiências do processo de reparação, tentamos aderir a esse movimento e fazer as demandas, os pedidos que conseguimos fazer dentro dos limites de atribuição das nossas instituições. e segue sendo nossa obrigação continuar ouvindo as pessoas atingidas e continuar tentando direcionar na maior medida possível esses pleitos onde eles possam ser ouvidos e, em alguma medida, atendidos, porque, mais uma vez, sabemos da insuficiência desse processo de reparação. É isso. Muito obrigado, deputada Beatriz, pela... Eu agradeço. Ao finalizar a audiência, então, com os encaminhamentos, eu quero registrar que estou recebendo do MAB a pauta de reivindicações das pessoas atingidas da Bacia do Rio Doce e Litoral Cabixaba pelo desastre e crime da Samarco Vale e BHP Billington em relação ao processo de repactuação em curso. É um documento de cinco páginas. Então, eu estou fazendo o registro, nós estamos recebendo em audiência e vai constar como um documento dessa audiência. Acho que é importante também deixar o registro aqui que eu recebi dois documentos, um em relação à Carta Protesto dos Territórios Tradicionais Invisíveis, a autoria da carta é das Comissões Tradicionais do Médio Rio Doce. Então, nós vamos dar os encaminhamentos aqui pelo nosso mandato e comissão e também atingidos e atingidos do Rio Doce, Santa Cruz e Chopotó. Também estou recebendo o documento e a gente vai dar os devidos encaminhamentos enquanto deputada estadual e aqui, no que for pertinente, às comissões da Assembleia. Nós já protocolamos vários encaminhamentos que dizem respeito a essas discussões que foram feitas por vocês ao longo da audiência. Eu vou falar rapidamente porque eu acho que é importante também a gente ver que tem sequência. A audiência tem aí uma sequência. O requerimento 10.569, de que seja encaminhado ao Tribunal Regional Federal Sexta Região, ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União, à Advocacia Geral da União, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Igualdade Racial, ao Ministério dos Povos Indígenas, à Casa Civil, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério Público de Minas Gerais, às notas taggráficas da 20ª reunião extraordinária desta comissão. As notas taggráficas é a forma que a gente tem de encaminhar o conteúdo desta audiência para que todas essas instituições que foram convidadas e não compareceram, para que elas saibam de tudo o que foi discutido aqui. O outro requerimento diz respeito a que seja encaminhada ao Tribunal Regional Federal Sexta Região, pedir de providências para que seja criada a Câmara de Repactuação, integrada por representantes indicados pelas partes e que, assim, desejarem representantes de pessoas atingidas, indicados pela articulação das câmaras regionais, sendo de Minas e do Espírito Santo, poderão fazer recomendações mediante comum acordo entre seus integrantes. Isso aqui é uma solicitação do MAB que nós estamos apresentando. Da mesma forma que seja encaminhada ao Tribunal Regional Federal Sexta Região, pedir de providências para que seja instituído um comitê local do caso da repactuação do rompimento da barragemã fundão em Mariana para a continuidade das negociações em observância à política nacional de direitos das populações atingidas por barragem e da política estadual dos atingidos por barragem, PEAB. Um outro requerimento também ao Tribunal Regional Federal é o pedido de providências para que seja observado pela coordenação da mesa da repactuação do caso do rompimento da barragem, o direito de participação nas tratativas do acordo da repactuação. Ao Tribunal Regional Federal, pedido de providências para que seja realizado no caso da repactuação do rompimento um processo de consulta e consentimento prévio, livre e informado a todos os povos indígenas e povos de comunidades tradicionais conforme a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sendo respeitado o autorreconhecimento conforme a mesma convenção. E ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, pedido de providências para que no âmbito do Comitê Interfederativo seja avaliada a possibilidade do atendimento da comunidade de Bulgra no município de São Lourenço e Minas Gerais para análise da qualidade da água de abastecimento humano e para que seja reconhecido e incluída a comunidade no eixo prioritário 9, abastecimento de água para consumo humano do Comitê Interfederativo. São esses encaminhamentos que nós poderemos eventualmente ter outros de acordo com a avaliação de vocês. os requerimentos já estão protocolados aqui na comissão e são votados em reunião própria da Comissão de Meio Ambiente e todos podem acompanhar os desdobramentos dessa audiência no portal da Assembleia Legislativa. Eu vou passar para o Jocely Andrioli para considerações finais e, na sequência, faço o encerramento desta audiência. Muito bem. Parabenizar todos os atingidos e atingidas que falaram, colocaram com seu coração a sua prática de vida do que é esse crime quase nove anos depois. Irei afirmar que hoje é um dia de luta. Agora, às 14 horas, então, nós vamos na frente do tribunal que está coordenando essa mesa sigilosa sem os atingidos. Nós vamos levar esse documento que a Bia citou aqui, exigindo que se cumpra a lei que a justiça faça a sua parte. Depois, nós vamos fazer uma marcha em Belo Horizonte pelo dia da Amazônia pela punição dos crimes socioambientais e pela reparação integral de todos os atingidos, porque todos no Brasil somos atingidos por esses crimes. E aí, reafirmar, camaradas, companheiros e companheiras, só perde uma luta quem abandona ela. E nós que temos coragem, nós que temos dignidade, faremos tudo para que as nossas gerações e nossas futuras gerações tenham a possibilidade de viver nesse planeta com dignidade. Vamos lá, continuar nossa luta sem abaixar a cabeça, porque a justiça está do nosso lado. Parabéns a todos os atingidos e atingidas que se mobilizaram e fizeram desse dia da Amazônia um dia importantíssimo de luta no Estado. Então, aqui na Assembleia, nas ruas, esse dia vai ser lembrado em Minas Gerais como um dia bem concreto de luta. Então, minha gratidão a vocês por toda a luta, que vocês não couberam em espaço nenhum da Assembleia, de tantas pessoas mobilizadas. Então, também deixar aí o meu abraço por toda a luta que vocês fazem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas. Essa, eu acho que foi a maior audiência da Comissão de Meio Ambiente em muito tempo. Não vou falar de todo o tempo, porque a gente tem que respeitar os que vieram antes de nós. Mas que essa foi a maior audiência que a Comissão de Meio Ambiente já fez em participação popular, eu não tenho dúvida. E acho que esse é um recado importante, de que a Assembleia Legislativa só tem sentido quando está a serviço do povo. Convoco os membros para a reunião extraordinária na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, dia 10, às 10 horas, para debater os impactos socioambientais nas comunidades Suzane e Campinho, em Brumadinho, que ocorreram após o início da exploração das águas subterrâneas do aquífero Kauê pela empresa Saai de Tabirito para abastecimento da empresa Coca-Cola. Muita luta, não é, gente? Essa audiência é requerimento meu também. E para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde de luta para todos nós. Aplausos. 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 Aplausos.